Então, vamos dar início a essa audiência pública. Bem, queria saudar a todas vocês, queria saudar minha companheira Marta Rocha, sempre presente aqui em todas as audiências. Bem, nós temos aqui uma tradição de fazer audiências públicas para melhorar as leis que a gente apresenta, também para organizar o cumprimento delas, daí o nome da Comissão do Cumpra-se, e outras ações, nem só de leis vive o mundo. Temos que saber o que se anda pesquisando por aí, novas questões, novos direitos, campanhas. Então, na verdade, é uma confluência de vários saberes, de várias militâncias. Recentemente, nós conseguimos aprovar leis significativas, como a que ampliou o parto humanizado também para as instituições privadas, isso foi realmente muito relevante, já sancionada. Brevemente, Morgana e Flor, vamos organizar o cumpra-se para ver se o parto humanizado está sendo respeitado também nas instituições privadas. também conseguimos aprovar uma nova lei sobre as doulas, não preciso dizer de quem foi a ideia, né, Morgana? E essa nova lei obriga todas as maternidades a porem lá um cartaz na entrada, dizendo olha, a doula pode entrar aqui sim, para não ter aquela dúvida se a plantonista conhece ou não conhece os direitos das doulas, etc. E, sobre essa, da nova lei das doulas, a gente fez até um cumpra-se, aliás, em vários municípios, vários municípios. Eu participei de um aqui perto de casa, que foi naquela maternidade escola da UFRJ, que é aqui em Laranjeiras, na esquina da Pereira da Silva, com a Rua das Laranjeiras. Mas as doulas fizeram em seis ou sete municípios, Volta Redonda, Niterói, vários municípios. Então, tivemos, assim, muitos embates. Eu me lembro de um, várias de vocês estavam aqui presentes, quando a gente estava discutindo a lei do plano de parto, que veio aqui o Conselho Regional de Medicina dizer que não ia respeitar a lei, porque tinha uma resolução do Conselho que dizia que o médico não era obrigado a respeitar. Mas como assim? Tem uma lei e uma resolução do Conselho que diz que a lei não vale? É assim? Isso é chute na canela, não pode ser. E acabou que houve um certo recuo em parte disso, que todo mundo sabe que uma lei só pode ser revogada por outra lei, não por uma resolução. É realmente uma tristeza. na época, não sei se continua a mesma direção, mas uma direção bolsonarista do Conselho Regional de Medicina, querendo desrespeitar até as leis sobre os direitos das mulheres. Bem, vejo aqui muitas militantes, pesquisadoras, parlamentares. Vejo a Tainá de Paula aqui. Bom dia, Tainá. Tudo bem contigo? Sim, querido. Uma honra estar aqui. A Marta Rocha é uma companheira que, recentemente, numa outra comissão, que é a Comissão contra a Discriminação, Racismo, Intolerância, LGBTfobia, nós conseguimos aprovar duas leis importantes das quais a Marta Rocha, as nossas companheiras do PSOL também, a Mônica Francisco, a Dani Monteiro e a Renata Souza são coautoras, junto comigo e com a Marta, duas leis bacanas. Uma, que prioriza a DECRADE, que é a delegacia exatamente contra o racismo, a LGBTfobia e a intolerância, e a outra que obriga a fazer relatórios específicos sobre esses três temas, racismo, intolerância e LGBTfobia, até para poder debaixo de políticas públicas, porque esses dados ficam dispersos. Afinal, quem são os que praticam esses crimes? Em que municípios? Em que horários? Quais são as pessoas? São da família? São de alguma religião? Ou seja, como entender de forma qualitativa para aprimorar o combate a todas as formas de racismo, preconceito, intolerância, machismo também. Então, essa é a nossa sina, ouvir as militantes, as pesquisadoras, fazer boas leis. hoje a gente está discutindo um projeto de lei nosso que foi apresentado e que sistematiza uma série de informações sobre toda a questão ligada aos direitos reprodutivos, aos direitos sexuais. Então, a gente vai ver tudo direitinho, tipo de intervenção que teve, a questão da cesárea, a questão do plano de parto, sistematizado. Essas informações não são, mesmo as pesquisadoras e militantes como vocês, muitas vezes têm dificuldade de ter acesso a essas informações. Imagina um do povo, uma mulher qualquer que queira saber, afinal, qual é o percentual de cesáreas, qual é o percentual de intervenções indevidas ou indesejadas. em suma, esse tipo de informação sistematizada é muito, muito importante. Então, eu não vou me alongar mais, eu não vou me alongar. O que eu estava combinando com a Morgana é o seguinte, nós temos muitas companheiras listadas para falarem. Na área da pesquisa, na área do parlamento, na área do ativismo feminino do acompanhamento das questões ligadas à saúde da mulher, à saúde retrodutiva, aos direitos retrodutivos. E a questão é a seguinte, o tempo inicial que a Morgana propôs, que eu acho até bem razoável, ficava inviabilizado pelo número de pessoas. se você puser 15 pessoas falando sete ou oito minutos, mais o intervalo para apresentar, acaba, não tem tempo de ter troca. Então, a nossa ideia é reduzir o tempo, mas garantindo que, feitas as exposições iniciais, as mesmas pessoas, pesquisadoras, parlamentares, ativistas, profissionais da saúde, secretarias estaduais e municipais que também estão aqui presentes, terão, na hora final de debate, uma oportunidade de voltar a falar, porque pode haver perguntas, pode haver divergência, pode haver propostas para ações. É claro que o eixo é o aperfeiçoamento do projeto de lei, mas não se restringe a isso. Nós vamos ter apresentações de pesquisas, inclusive sobre mortalidade, inclusive ligada à questão do Covid e vários outros aspectos, iniciativas parlamentares. A Marta Rocha tem iniciativas aqui, legislativas importantes. A Tainá tem, já nesse primeiro mandato, iniciativas legislativas bacanas. Em suma, então, a ideia é restringir o tempo da primeira apresentação para dar margem a debates, dúvidas, senão cada um fala a sua ideia e acaba o tempo e cada um vai para casa e a gente não tem a troca necessária. Outra coisa, para controlar o tempo, obviamente, eu não vou me meter a querer dizer para as nossas mulheres que o tempo acabou, não sou doido a esse ponto. Então, atribuir essa tarefa biodesagradável à minha querida companheira morgando e vai avisar cada uma quando faltar um minuto para não ser o eco chato aqui, machista de plantão, não você. A Marta levantou o dedo porque ela tem uma observação. Presidente Mink, em primeiro lugar, saudá-lo sobre as suas iniciativas, mas eu tenho assento também na CPI que apura o petróleo e gás. É verdade, você vai falar mais cedo a hora que você quiser, Marta. Não, não, eu estou aqui para ouvir que eu acho importante nós ouvirmos todas as pesquisadoras, porque eu só já vou antecipadamente pedir desculpas porque não poderei ficar até o final. E queria saudar todas aqui, todas e todos aqui presentes na figura da minha queridíssima Santinha, que ainda de ir por sistema remoto é um privilégio te ver, uma alegria te ver e saudar também a Tainá, que muito nos representa aí na Câmara. Obrigada, Presidente Mink. Eu fico aqui assistindo. Obrigada, deputada. Depois a gente, deve ter alguma assessora que estou acompanhando também aqui. Tem, tem gente me acompanhando e vai sistematizar tudo, mas eu vou dar aqui. Se a gente for tomar alguma decisão, alguma iniciativa, a gente combina depois em conjunto como a gente faz sempre. Perfeito. Obrigada. Vocês estão por aqui, tá? A Marta não só é presente, como ela dá muitas sugestões, ajuda a provar leis, não só as leis das quais ela é coautora, como as que eu mencionei, como outras que ela não é coautora, mas com o jeitinho dela ajuda a viabilizar. Recentemente, aprovei uma lei importantíssima, que todo mundo viu na televisão, que foi a escola sem mordaça para acabar com essa escola sem partido bolsonarista, que no fundo é a escola sem liberdade. E a Marta Rocha teve um papel bacana aqui na aprovação dessa lei. Vamos lembrar também das câmeras, não da minha participação, mas uma lei importante das câmeras. A Marta ajudou muito. Essa corrente progressiva, progressista, está junto aí nesse combate. É verdade, Marta. Não chega de conversar, vamos ouvir. Obrigada. Vamos lá. Eu amo a Marta, adorei a lembrança, estou vendo a Lúcia Soto, eu amo esse grupo, está maravilhoso. Cadê a Lúcia Soto? Está aqui, a Lúcia Soto. Entrou agora, pequena. Eu estava me sentindo órfão, não estava vendo a Lúcia Soto. Desculpa, não tinha te visto, desculpa. É uma louca, a Lúcia Soto. A gente fez tantas leis junto, a lei do rismo, que é o relatório de impacto sobre a saúde da mulher, para a mulher não ser cobaia de experimentos anticoncepcionais, isso deve ter mais de 20 anos. Depois fizemos uma das mulheres lá, das bancárias, os digitadores, a prevenção da lesão de esforço repetitivo, das telefonistas, várias profissões. Não eram leis só para mulheres, mas eram leis que foram pedidas por mulheres trabalhadoras, que eram o pessoal, por exemplo, do telemarketing, todas com aquela munheca de ler, de lesão de esforço repetitivo. Então, a Lúcia Soto realmente é uma querida parceira sempre. E agora, na Fiocruz, também pesquisando, tão importante. Morgana, eu te atribuo não só o papel biodesagradável de falar a cada três minutos que falta um, mas eu te atribuo um melhor para compensar, que é de convocar as companheiras pela ordem que a gente combinou e que você propôs, já combinando todas e cada uma. Só aqui, anunciando, nós temos aqui a Leila Adesse, coordenadora da área de saúde, da mulher, da Secretaria de Estado de Saúde, também a Santinha Tavares, já se apresentou o Comitê de Mortalidade Materna, Ana Roberto, também planejamento reprodutivo, a Marisa Temer, da Fiocruz, pesquisa, coordenação da pesquisa Nascer no Brasil, Carla Brasil, Lívia Câmara, Flávia Nascimento, Lúcia Soto, já falou, Tainá já foi apresentada, Samanta, Luciene Lacerda, Edna Calheiros, Vicky Guimarães, Carol Lobão. Em suma, temos várias e várias companheiras, ouvi que você me permite falar companheiras, porque é tão dominante aqui, que nós estamos aqui apenas um momento, um momento aqui de apoio. Morgana, você pode ir chamando as companheiras, apresentando no que couber, e avisando nos três minutos, que falta um para os quatro, mas garantindo que, mais adiante, terão um novo momento para complementar, responder, ou propor ações para o futuro, que o nosso objetivo não é só aperfeiçoar uma lei, é também nos prepararmos para os embates que virão, ainda mais num momento de obscurantismo tão grande que afeta a ecologia, a Amazônia, as mulheres, a universidade. A gente tem que resistir. Resistir é possível, é indispensável, e cada coisa que a gente faz é uma resistência. Quando a gente luta pela saúde, pelos direitos da mulher, a gente está lutando também pelos direitos da nossa humanidade, que está morrendo de Covid, que está sem salário, sem emprego, que está sem recurso para pesquisar nas universidades, esse obscurantismo, essa opressão, esse ódio, com amor, com amor, propostas, leis boas, pesquisa boa, nós vamos resistir. Eles vão passar e a luta libertária, feminista, ecológica, vai continuar. Jorge, comece a chamar nossas companheiras e te passo o bastão aqui da organização, como é de direito, você que foi a grande organizadora aqui dessa audiência. Bom dia a todas e todes, é a mim que agradeço aqui pela tarefa, sempre aqui de tocar essa pauta no seu mandato, onde eu estou na assessoria, então, antes de tudo, como a gente combinou, eu vou fazer uma breve apresentação do PL, breve e brevíssima, para quem está no YouTube, nos assistindo, e que pode mandar suas contribuições via YouTube e poder conhecer um pouco mais, já que todas as nossas convidadas e convidadas já receberam o PL com antecedência, já viram antes um pouco o PL, acaba que facilita que quem está nos assistindo possa ter uma noção de o que a gente está falando aqui. Então, brevemente, muito brevemente, mesmo, mesmo, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns apontamentos sobre o projeto de lei 3781 de 2021, ele foi, ele é um projeto recente, que foi adentrado agora, e ele dispõe sobre a publicação de um boletim de dados sobre direitos sexuais e produtivos. Para quem atua no campo aí dos direitos da segurança e, recentemente, esses outros dados que a gente falou, percebe como tem sido estratégico, por exemplo, para a compreensão ao longo desses tempos do feminicídio, como foi estratégico conseguir existir os dossiês, as estratégias de que pudessem ser dados consolidados de tempos em tempos e possam também ser comparados e, assim, facilitar esse processo. Então, esse projeto de lei do deputado Carlos Mink, no seu artigo primeiro, ele fala, objetivamente, de um boletim semestral num sítio eletrônico próprio, aí, no caso do Poder Executivo, a gente entende que, na regulamentação, ele vai trazer se é dentro de uma aba da Secretaria de Estado de Saúde ou, em outro lugar, dentro da área de saúde da mulher e esse boletim, ele trará sobre as políticas públicas estaduais e os atendimentos realizados nesses equipamentos públicos e privados no âmbito do que se configurou chamados direitos sexuais e reprodutivos de forma ampla. É muito comum que, assim, ao longo da trajetória, fosse estabelecendo esse foco na saúde da mulher, mas hoje a gente tem outras características, outros programas que acabam fazendo essa trans disciplinaria, afetando a mesma questão da saúde da mulher e, assim como o direito das pessoas trans, é por isso, inclusive, o que vi que está aqui para nos colaborar com o seu olhar. Então, a princípio, a gente listou um conjunto de dados e aí eu acredito que quem está aqui vai poder colaborar na relevância desses dados e poder, inclusive, identificar outras ausências que passam pela razão de mortalidade materna, mas também sobre a descrição dos partos. Por que descrever tantos partos? Porque a gente tem dificuldade, por exemplo, de saber se a lei do parto humanizado está sendo cumprida. A lei do parto humanizado diz que a mulher tem direito ao plano individual. Quantas mulheres utilizaram o plano individual de parto? apresentaram esse plano na hora do nome do ato? Esse dado não existe. Esse dado poderia ser compilado e ser colocado, por exemplo, num sistema de pontuário. Temos ainda outros procedimentos. Procedimentos em relação à contracepção. Como anda a fila de laqueadura? Como a gente saber se a política pública tem sido efetiva desse ponto de vista do planejamento familiar? Então, são um conjunto de situações que foram sendo registradas, por exemplo, em relação ao programa Rede Segonha. Marisa, que está aqui pela Ensp, um grupo de pesquisa do Nascido Brasil, acabou de produzir um excelente relatório sobre a Rede Segonha, mas é um estudo de nível nacional. Como acompanhar isso do ponto de vista do cotidiano? Então, esse conjunto de dados, a gente ainda pensa e propõe um projeto de lei, é importante registrar que ele tenha ocorrência para a gente identificar a unidade de saúde, município e ainda por si possível aonde couber ser desagregada, assim como terricórtico, idade, raça, cor, sexo, identidade, gênero e orientação sexual quando houver. Então, esses são os objetivos desse IPL, do 3781, e, sem mais delongas, a Leila Desse, que seria da Ação da Mulher do Estado, que estaria aqui para fazer esse primeiro uso da palavra, queria saudar a deputada Mônica Francisco que chegou e eu passo, então, para a Santinha e a Ana Roberto que vão falar pela Secretaria de Estado de Saúde, quatro minutos para cada uma para fazer aquela síntese sobre a sua área nesse papel e, no final, a gente retoma depois com as colaborações de todos para a retomada. Ô, Morgana, peraí, antes de começar, deixa eu dar um abraço na Mônica Francisco. O dia que eu não dou um abraço na Mônica Francisco, eu acho que não começou o dia direito. Essa daqui é a minha grande parceira, eu adoro a Mônica Francisco. Um beijo, meu amor. A batalhadora, é uma mediadora, é uma pessoa tão culta, tão participativa, eu adoro trabalhar contigo. Mônica, bom dia, um beijo. Bom dia, eu que tenho a honra de compartilhar com você esse plenário e essa batalha diária. Bom dia para todas, queridas. Morgana, um beijo. pode ser Santinho e depois Ana Roberto ou Ana Roberto e Santinho, o que vocês preferem? Vamos lá. Nesses quatro minutos, mínimos, eu vou tentar resumir o que eu pensei. Primeiro, não é novidade para a gente o MINC trabalhar a saúde da mulher ao longo desses anos. De ministro até o dia de hoje, ele vem trazendo a questão da mulher e da saúde da mulher de forma que as mulheres estão querendo, que as feministas estão querendo. Eu, enquanto, eu estou aqui apresentando a Secretaria de Estado de Saúde pelo país, pelo Programa de Atenção e Integral à Saúde da Mulher e pelo Comitê de Morte Materna e Péreo Natal que hoje eu sou presidente. E queria também dizer que eu estou aqui pela Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, entidade feminista, a primeira criada voltada para trabalhar a saúde da mulher. Então, o MINC primeiro, quando eu abro os dados da Secretaria de Estado, eu vejo uma colocação do MINC única aqui na minha mão ao encaminhamento de um SEI do Secretário de Estado e Saúde sobre a implementação do programa Toda Mulher Merece uma Dola. Neguinho, isso aqui é uma coisa única, certo? Eu, pelo menos, não conheço outro parlamentar neste país que tenha pedido isso aqui. então, eu nem sei como é que está. Depois, você me diz, MINC, como é que está isso aqui? Eu tenho isso, foi no final de março e é um pedido único, certo? Algo solicitado de uma área, de uma classe que até pouco tempo não era conhecido. e aí Morgana e outras companheiras da área vêm berrando na, 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 aí tu vem e pede isso aqui ao Estado. Eu quero saber como é que está esses 80 mil, como trabalhar isso, encaminhar, até para as companheiras que estão aqui é conhecerem, entenderem e valorizar mais esse trabalho. quando eu venho para esta audiência pública, eu vou tentar, porque eu falo muito maranhense e tal, então, é, o que que eu vejo aqui nessa proposta, dessa audiência pública ou desse, desse projeto, esse projeto de lei 3781 desse ano? Obriga a publicação do boletim de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos. Quando a gente lê por dentro isso aqui, eu vejo que de forma brilhante é colocado neste projeto de lei a essência da política de atenção integral à saúde da mulher. Está aqui o livrinho que quase todas nessa sala devem ter. Aqui está a política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Nascido em 83, formalizado pelo Ministério em 84, certo, era um programa, transformou-se em política dez anos depois, em 2004. Está ali colocado. E este, a solicitação aqui colocada nesse projeto de lei, tem alguns avanços que na época não eram trabalhados. E a primeira delas é a própria questão das doulas. Não se falava em doula em 83, em 2004, pelo menos a nível de Ministério da Saúde. E outras questões aqui levantadas. Eu acho que quando você pensa a construção de um boletim epidemiológico que é fundamental, eu vejo o seguinte, isso até o Estado já vem fazendo. Qual é o complicador? Hoje faria em cima disso, porque vocês já deixaram montado, certo, como trabalhar com este boletim, incluindo vários outros pontos. Eu acho que tem uma questão fundamental, é que eu posso preparar esse boletim de forma maravilhosa, e aqui são colocados os dados, todos. Eu, Santinha, que estou ali, não teria mais trabalho. Está ali colocado tudo. Certo? Só que nós temos uma questão Brasil, eu vou falar de Brasil e volto para o Estado, é a questão da informação. Como é que eu vou levar essa informação que está aqui para a mulher que está lá em Paraty? Ela não sabe nem o que é boletim epidemiológico. Que diabo é isso? Ela não sabe o que é nada disso. Então, eu tenho que trabalhar isso aí, a gente esbarra e como passar essa informação, a informação para esta mulher, que é o dado fundamental, nega. Ele pode estar pronto, maravilhoso, que dentro desse boletim solicitado por vocês, ele, N coisa, nós já estamos fazendo a nível da Secretaria de Estado. Outros são, a gente vai fazer pela primeira vez, porque aqui está colocado. Eu quero saber como é que nós vamos passar. Aqui nós temos um leque de pessoas universitárias, de N locais diferentes, de mobilização de mulheres feministas, etc. Cada qual vai ver uma forma de ter, estar aqui pronto e passar. Hoje eu trabalho muito com essa questão da comunicação. Eu acho que nós às vezes falamos uma linguagem que não é a linguagem popular. Não chega a esta mulher. Uma pausa de um minuto aí. Eu uma vez fui fazer um trabalho com as prostitutas lá do Pará e as índias. Aí eu falei, minha mama é... Aí a mulher disse assim, tu pega isso, mas não sei o que é. O teu peito é a mesma coisa? Esse negócio de mama? Ela não sabia o que era, neguinha. E eu toda maravilhosa falando de mama. Câncer de mama. E ela não sabia o que era uma mama. Voltando à questão do nosso boletim. eu acho que nós temos que ver o mecanismo de ter isso pronto. Distribuir a nível dos 92 municípios. Informar a esse município a existência do boletim. Informar a esse município como passar. Nós temos os programas de saúde da mulher em todos os municípios. E temos os comitês de morte materna. como é que esses dois homens ou mais se o município tiver pode passar isso aí para a mulherada. Fazer rodas de conversa. Fazer isso. Fazer aquilo. No ano passado o país no estado fez rodas de conversa. Aberto para quem quisesse participar. Mulheres profissionais. Cara, foi uma coisa maravilhosa. Mas tinha um momento que parece que ele estava falando grego. Tinha profissionais ali e mulheres que não estavam sabendo o que era. Então, não levanta o dedo, Bócará. Eu ainda estou no primeiro minuto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar e explicar. Algumas de nós aqui têm dificuldade de explicar. Eu tenho muita facilidade, sou do Maranhão, lá do interiorzão. Outras estão na universidade e têm dificuldade de falar o que é uma mama. Certo? Então, eu acho que a questão da comunicação, a questão da informação, a questão de mobilização dessas mulheres. No ano passado e nesse ano, nós temos um bloqueio, que é a pandemia. É difícil fazer rodas de conversa com a mulherada trancada nas suas casas, com medo. No ano passado, nós tivemos 151 partos no estado do Rio de Janeiro e tivemos um leque grande de morte materna e morte do Covid. Esse ano, nós todas temos conhecimento do desespero que a gente está vivendo na igreja. Certo? Nós estamos no mês de abril, só vou colocar aqui para vocês um minuto. É no mês de abril, com um dado altamente sério de morte materna e morte por Covid. 99 óbitos maternos só de janeiro até final de abril e desses 51 por Covid. Então, tem um dado sério, cara. É quase igual ao ano todinho de 2020. Então, tem algo sério. E aí, eu vejo algumas questões. O pré-natal que todas nós falamos há mil anos, ele não está falando, não está chegando a contento. A mulher tem medo de ir a esse médico ou ela não sabe a importância do pré-natal neste parque. Aí, ela vai à questão do acesso, entende? Qual é a maternidade que ela vai ter esse neném? Como? Aí, ela quer ter um parto normal, mas o médico já chega e o médico tacou uma faca lá para fazer a cesárea. Entende? Ela nem sabe mais quase o que é parte e ela já até pede. Eu quero cesárea. Aí, um dia desse, eu falava no local, aí o médico mas, Santinha, é a mulher que pede. Aí, eu não dei na cara dele porque sou uma moça educada. Entende? Porque não é isso. aí, o médico, eu sou médica e coloco tranquilamente, ele está levando esta mulher a não ser dona do seu corpo. Eu já digo, disse, digo isso há 30 anos. Nós, mulheres, não somos dona do nosso corpo. O nosso corpo, hoje, é da área de saúde, dos médicos e da religião, dos religiosos. Entende? Porque, se eu tenho uma gravidez por alguma razão que não quero esta gravidez, eu quero abortar, a religião diz, não aborte, pelo amor de Deus, Deus não quer isso aí, aí eu não vou abortar. Então, de quem é esse corpo aqui? Santinha, Morgana, certo? Minha amiga Marta, esse corpo não é meu. não tem uma batalha, nós, mulheres, com o nosso corpo, nós, mulheres, com a área de saúde, nós, mulheres, com esse boletim maravilhoso que vai sair para a mulherada toda, nós, mulheres, com um perfil de brinca pela saúde da mulher. Desde 83, eu sou do movimento de saúde da mulher, desde essa época, ajudei a escrever o país e a gente briga, nós queremos saúde, nós estamos em dormir e quanto? Sei lá. Então, e nós não temos a saúde desejada. Então, Mink, eu quero te elogiar, Neguinho, que quando você coloca isso aí e brinca por mais esse espaço da saúde não quer, é fundamental que você mobilize outras pessoas, deputados, senadores, você conhece, para que nós tenhamos isso aí em mãos. Nós, mulheres, estamos morrendo, nós, mulheres, estamos doentes, certo? Nós, mulheres, não damos vida saudável. Eu queria só colocar que... Estou terminando, Morgana. Por favor, Sanchinha, por favor, eu preciso te avisar aqui, não quero nunca diva da minha vida te atrapalhar. Eu quero colocar que você coloca dados sobre direitos sexuais e reprodutivos. Nós, mulheres feministas, geni e grupos diferenciados, tivemos um avanço nessa colocação. A gente viu que direitos sexuais e reprodutivos não era mais ou menos o que a gente estava querendo. Direitos sexuais é uma coisa, é direitos reprodutivos outra coisa. Então, hoje nós temos formalizado pelo Ministério direitos sexuais e direitos reprodutivos. Eu tenho o direito de viver a minha sexualidade. Como eu quero? Da forma que eu quero? Eu quero ser léssica? Eu não quero, eu quero viver a minha sexualidade, entender que eu quero ser feliz e ter prazer. Aí direitos reprodutivos. Eu quero reproduzir ou não? Eu quero ter um filho. Ou eu não quero ter um filho, neguinha? Entendeu? E aí, eu não quero ter, mas eu preciso de uma máquina estatal que me proteja, certo? Que me possibilite eu não querer este filho, e esta máquina estatal está ali pronta para me receber. Então, esta é uma coisa que foi um avanço de nós mulheres, só para consertar aqui no coisinha, no boletim. E eu termino. deixa eu passar então para a Ana, e aí depois, acho que com certeza você vai ouvir todo mundo, você vai poder comentar, trazer mais comentários brilhantes dessa tua, toda essa tua experiência aí de muitas décadas, né? Um orgulho poder conviver com você e ter você aqui. Miki, então, eu vou passar, vou seguir aqui com a SESC, Ana Roberto, tá? Olá, bom dia a todos, conseguem me ouvir bem? Peço desculpa por algum ruído que porventura possa ter, porque tem uma obra aqui na frente da minha casa e a gente vai trabalhando, tentando compor com esse cenário atual. Eu sou a Ana Roberta Pires, sou psicóloga de formação, já trabalho na área, trabalhei muito tempo na ponta, trabalho na área da gestão há uns 10, 11 anos e há uns 5, 6 anos na área técnica de saúde das mulheres. Anteriormente, eu era da assessoria de humanização, então, pude conhecer todo esse movimento das doulas entrando forte no município. Pela humanização, a gente formou a primeira turma de doulas voluntárias para atuar no SUS, um projeto lindo, formamos, capacitamos 35 doulas das regiões, todas aqui do Rio, da capital. Depois, a gente não conseguiu tocar adiante esse projeto incrível por falta, infelizmente, de financiamento dos hospitais contra a partir do interesse do governo, mas a gente fez esse projeto que foi apaixonante. E aí, depois, na área técnica de saúde das mulheres, eu venho, desde que estou lá, responsável pela saúde sexual reprodutiva. Então, assim, com muito orgulho, com muita felicidade, participo dessa trajetória na busca da garantia dos direitos das mulheres nesse âmbito e recebo muito feliz esse projeto de lei, vocês entusiastas aqui, porque a gente vai fazendo tanta coisa e às vezes a gente não consegue acompanhar os números e eu estou nessa semana aqui respondendo um processo interno justamente para poder levantar, foi um questionamento que veio para a gente sobre o quantitativo de métodos contraceptivos ofertados aos municípios no ano de 2019 e 2020. Eu estou fazendo esse levantamento, não é simples e aí até tem uns dados aqui muito rapidinho que eu possa falar com vocês. O que eu levantei aqui, vou falar muito rápido. Em 2019, a gente teve de vasectomia 2.986 procedimentos. Em 2020, no início, no primeiro ano dessa pandemia, a gente cai para 1.429. Então, a gente vê que pelo menos em vasectomia a gente já tem uma redução de pelo menos 50%, mais ou menos. Laqueadura tubária, o número ainda de procedimentos é menor, são 1.200 em média em 2019. Em 2020, a gente cai para 520, também uma redução muito importante, então a gente fica pensando nesse desafio que a pandemia trouxe, veio-se somar aos desafios já dos cenários que já existiam em acesso aos métodos e conseguir as filas longas para os procedimentos, a gente tem uma redução nesse ano da pandemia, se somando a tudo que já vinha acontecendo, redução de 50% nesses procedimentos. E aí a gente parte para um outro dado que para a gente nesse contexto é muito importante a gente considerar, laqueadura tubária no momento do parto em 2019, 4.157 procedimentos. Em 2021, o ano da pandemia, a gente tem 4.455 procedimentos. A gente aumentou o número de laqueaduras no parto. Se a gente olha pelo que bonito, a mulher conseguiu a laqueadura, não, não é bonito. A gente vai pensar que foram provavelmente cesarianas desnecessárias feitas para fazer a laqueadura. Isso para a gente aqui me arrepia cada hora que eu olho com isso, porque a gente trabalha árduo e a gente vê que muita coisa a gente ainda tem que mudar, porque para uma mulher ter que submeter uma laqueadura, submeter uma cesárea para ter acesso ao método, o que está acontecendo nesse processo todo? E aí ela tem garantia de acesso aos outros métodos antes disso, elas têm educação em saúde, práticas educativas efetivas para que elas possam escolher outros métodos e não escolher um método definitivo, porque é tão difícil conseguir os outros métodos, esses outros métodos também sendo tão mal falados e a gente também pensa em relação até ao protagonismo do corpo da mulher, quantas dessas laqueaduras a mulher não é empurrada a fazer. Então, esses dados saltam os olhos para a gente e aí, por exemplo, também da dificuldade talvez de acesso à atenção primária e aí elas vão recorrer a um método definitivo na cirurgia, então a gente está trabalhando com propostas para esse ano e mudando esse cenário e aí um pouquinho disso que eu queria complementar aqui a minha fala e tentar não me alongar. Eu, pela área técnica de saúde das mulheres, coordeno um grupo de trabalho em saúde sexual reprodutiva que a gente formou em 2019, ano passado a gente pactuou em CIB, então é um grupo que está institucionalizado, a gente tem nesse grupo representantes de professoras e docentes das faculdades de enfermagem públicas do Rio, a gente tem com a gente o FRJ, o UF, o Mirio, o ERG e o FRJ, estou faltando alguma? Acho que não, e isso tudo Fernandes Figueiras e a Fiocruz, então assim, são profissionais potentes no debate com a gente, na temática e aí a gente está montando capacitações e atualizações para os profissionais da atenção primária principalmente porque é lá que a gente tem que fortalecer o acesso aos métodos, acesso a práticas educativas efetivas e de qualidade, sair daquela ideia de palestras educativas meramente burocráticas para que a mulher carimbe o papelzinho para conseguir fazer a laqueadura lá no final, então a gente e aí efetivamente tem um protagonismo de escolha da mulher e não que ela seja encaminhada burocraticamente quase que pelo sistema e pela falta de compreensão e protagonismo dela para o método definitivo e aí juntar a faculdade, juntar a Fiocruz com a gente junto com a gestão a gente acha que traz um aval importante para a sociedade traz pessoas que estão aí também na formação e que podem trazer essa perspectiva já para os alunos na graduação e aí nesse momento a gente formou também em parceria com o Corém e a gente está mapeando agora vai soltar agora essa semana que vem um questionário para os 92 municípios do Rio para mapear quem são os enfermeiros que atuam na saúde da mulher tanto na atenção primária quanto na atenção ao par qual é a formação deles quantos deles tem especialização em enfermagem obstétrica quantos tem a especialização incompleta ou não registrada porque no momento que não está registrada a gente não sabe da força de trabalho ou a gente perde esses enfermeiros obstétricos espalhados em outras funções subutilizadas na potência que eles têm para a gente qualificar a atenção à saúde da mulher e também em que áreas que eles atuam na saúde da mulher e que áreas que eles têm interesse em demanda para capacitação a gente vai passar esse mês de junho distribuindo e coletando os dados para o segundo semestre a gente vai fazer ações via a área técnica do estado e via grupo de trabalho ações em capacitações formação e serviço principalmente para os enfermeiros que atuam na saúde da mulher esse ano a gente vem com uma pegada muito forte em fortalecer a enfermagem que atua próximo à atenção à mulher enfermagem doulas todos saindo um pouco dessa hegemonia e do saber médico desse domínio do cenário do parto do cenário da atenção à saúde da mulher e aí a gente esbarra numa outra questão de um desafio para a gente profissionais o que eu quero dizer a gente vem nesse cenário também de fortalecimento da mulher na sociedade eu já estou desde que eu estou na área técnica eu sou responsável pela distribuição dos DILs para os municípios vem do Ministério da Saúde e a gente enquanto secretaria distribui para os municípios com menos de 500 mil habitantes eu tenho visto um aumento importante da demanda do DIL os municípios pedindo mais DIL a gente faz um cálculo municipal de uma cota e muitos municípios estão pedindo extra cota estão implantando tentando implantar a estratégia só que a gente esbarra numa outra questão que é profissionais para inserir e aí a gente pede ajuda também de vocês acho que a gente pode fazer audiência pública encontros rodas de conversa a gente precisa do apoio de vocês para a gente discutir a questão do ato médico porque a gente tem a enfermagem que se treinada e habilitada ela pode inserir um DIL a gente tem uma realidade dos municípios menores ou do interior do Rio de Janeiro que é diferente da capital que a gente tem muito poucos médicos para trabalhar na atenção primária e disponíveis para inserir o DIL muitos até sabem mas não querem ou estão em outros procedimentos mais especializados e as mulheres com dificuldade de acesso ao DIL às vezes vão se esterilizar ou vão para gravidez indesejadas que vão para um aborto que caminha para contribuir para a mortalidade materna então a gente nesse âmbito do GT e também com o Corém está fazendo um movimento para trabalhar de novo para que possa o enfermeiro no âmbito do Estado aqui possa inserir o DIL isso está previsto no Conselho Federal de Medicina tem um ruído aqui me desculpem é o carro do Ferro Velho a gente tem um projeto para trazer para cá fortalecer a questão do enfermeiro inserindo o DIL o Conselho Federal de Enfermagem autoriza isso e o Ministério da Saúde vem com uma portaria que diz que no âmbito do SUS não pode o Conselho Federal de Medicina também fica nesse posicionamento então a gente acredita que se a gente conseguir que o enfermeiro possa inserir o DIL aqui no SUS a gente vai ter um acesso das mulheres a um método seguro um método confiável um método econômico também do ponto de vista da perspectiva do SUS em saúde pública de longa duração e nesse contexto de pandemia os métodos lá que são bem indicados porque evita que a mulher precise ficar indo ao serviço de saúde e com medo de contaminar ou com dificuldade de acesso então esse ano a gente está com essas ações e uma outra coisa vou fechar a minha fala aqui para a Morgana não ficar mais agoniada eu também pela saúde das mulheres coordeno também em parceria com uma colega da Fiocruz um grupo de trabalho em saúde mental perinatal também está super inserido nessa temática com vocês e o que que hoje esse ano o grupo de saúde mental perinatal está planejando de ações a gente já está começando a fazer a gente veio com muita atividade educativa e agora a gente vem para a proposta de formar um grupo de apoio para as profissionais da enfermagem para as mulheres da enfermagem que atuam no cuidado de outras mulheres a gente quer fazer por região ou por município a gente vai primeiro começar um projeto piloto em um município e depois espalhar para outras regiões aqui do Rio que a gente acredita que podendo estar com essas mulheres que cuidam de outras mulheres acolhendo as questões que elas vivenciam as angústias as impotências as sobrecargas tanto no trabalho quanto na vida pessoal porque são mulheres que saem dos seus trabalhos e vão para suas atividades de família em casa com todos os desafios que tem e um se sobrepõe ao outro a gente acredita que dando espaço e acolhendo para as questões dessas profissionais a gente está fortalecendo a prática delas a gente está prevenindo também saúde mental das gestantes puérteras e a gente também está prevenindo violência obstétrica na medida que os profissionais possam estar mais fortalecidos possam estar no campo de acolhimento cuidando uma das outras elas também podem naquele cenário ajudar a prevenir que a mulher passe por violência doméstica violência obstétrica e a gente melhorar os dados por fim depois em algum momento eu posso tentar contribuir com vocês para mim o que vem de desafio em relação a essa PL é só que a gente possa estruturar e de uma certa forma demandar que as gestões municipais estaduais como é que elas vão se estruturar para organizar esses dados e divulgar esses dados para que não sobrecaia de novo no trabalho ou da enfermagem ou dos administrativos eu não sei quem vai fazer porque a gente tem as equipes muito reduzidas quando eu olhei o projeto de lei eu falei incrível e comecei a minha RPF e falei meu Deus mais coisa para as equipes super reduzidas tentarem dar conta eu por exemplo no estado na minha área estou sozinha cuidando chegou uma pessoa agora na equipe para dar um apoio mas a gente tem que fazer tudo isso quando eu pensei em cuidar de todos esses números ou compilar esses números a nível estadual começou a me dar uma agonia e de novo nesse cenário da hegemonia do médico o risco é que esses dados vão cair de novo na mão do enfermeiro do técnico do administrativo eu não sei como é que isso vai ser feito mas sobrecarregar esses profissionais porque as equipes estão assim super sobrecarregadas reduzidas e quando isso chega na ponta as vezes é mais as pessoas falam ai meu Deus mais número para a gente preencher porque a IH vai ter que mudar o prontuário vai ter que mudar as equipes quem é que vai colher essas informações mas eu me disponho a estar com vocês para ajudar a pensar nessa questão porque trabalhei muito tempo na ponta e hoje estou na gestão acho que a gente pode trocar sobre isso encerro aqui obrigada pela paciência ouvida aqui de vocês e o sorriso aqui empático estou olhando para as carinhas foi ótimo obrigada obrigada Ana eu vou acho que como a gente está nessa sequência de tentar ouvir todas as colaborações excelentes já fiquei pensando se caberia incluir algum item de saúde mental para o Natal porque acho que foi um assunto pouquíssimo discutido e não está previsto nos dados do PL eu já fiquei aqui nos encaminhamentos como nem que você entende toma conta dos encaminhamentos então eu vou passar para a Marisa Teme que está aqui pela coordenação da pesquisa nascendo o Brasil para quem não conhece a pesquisa nascendo o Brasil é o principal inquérito sobre parte estação e nascimento que produziu dados tão relevantes estão aí todos trabalhando na etapa 2 Silvana e Duca que são parceiras também já estiveram em outras ocasiões aqui participando de outros debates conduzidos pelo Cumpra-se então a Marisa está aqui vou passar para ela para que ela possa falar um pouquinho da sua colaboração sua visão sobre o que a gente está construindo muito obrigada pelo convite bom dia para todos para todas meu nome então é Marisa eu sou médica eu participo então de um grupo de pesquisa que é capitaneado digamos assim a nossa grande capitã é Maria do Carmo Leal há 20 anos nós vemos esse grupo de pesquisa que é credenciado pelo CNPq que é em saúde da mulher da criança do adolescente nossa primeira pesquisa foi realizada no final de 99 2000 foi um estudo assim ainda pequeno só no município do Rio de Janeiro mas todas as investigações que nós temos feito tem sempre apontado para enormes problemas e enormes desafios relativos a assistência gestação ao parto e ao pós-parto então em 2011 2012 nós realizamos um grande inquérito no Brasil inteiro entrevistando 24 mil mulheres e depois acompanhando essas mulheres com entrevistas telefônicas para investigar exatamente Morgana a saúde mental perinatal foi o primeiro estudo nacional em que nós abordamos a depressão pós-parto em 24 mil mulheres isso culminou então com publicações de alguns artigos científicos mas o que eu queria destacar que o Nascer no Brasil ou as pesquisas que o nosso grupo de pesquisa faz eles não se limitam apenas a publicação de artigos científicos voltados para uma classe especial de pesquisadores médicos enfermeiros nós temos um grande compromisso de trazer contribuições para o sistema único de saúde então todas as nossas pesquisas elas têm como proposta mudanças e contribuir para o aprimoramento do nosso sistema único de saúde agora em 2021 nós estamos iniciando o segundo Nascer no Brasil uma amostra mais espalhada pelo Brasil pegando embora o número de mulheres entrevistadas seja 24 mil ela vai estar muito mais espalhada pelo Brasil conseguimos fazer uma amostragem em que nós vamos ter um conhecimento melhor sobre essas mulheres e estamos aperfeiçoando aspectos que nós achamos que nós não investigamos há 10 anos atrás e que nós vamos passar a investigar agora então eu acho que no contexto da saúde da mulher seja na gestação no parto no pós-parto além dos eventos obstétricos do pré-natal e tudo mais tem aspectos que são muito importantes que nós abordamos muito pouco no nosso pré-natal que é como já levantaram aqui sobre a saúde mental perinatal eu particularmente tenho tido como meu interesse minha linha de pesquisa tem sido sobre a saúde mental perinatal sobre a depressão e ansiedade no pós-parto e particularmente no estudo de coorte que eu desenvolvi porque as mulheres recusam o atendimento especializado em saúde mental perinatal porque tem questões que nós temos que pensar muito bem as mulheres recusam porque o modelo que nós temos de abordagem desses problemas não atende as necessidades dela porque elas têm muito medo de serem estigmatizadas e de serem reconhecidas como uma mãe má então Morgana e a todos que estão aqui se nós vamos entrar também que eu acho que é fundamental entrar na seara da saúde mental perinatal nós temos que pensar como abordar de uma forma delicada e inclusiva essas mulheres em relação a esse problema que não é um problema pequeno ele é muito mais frequente do que o diabetes gestacional ele é muito mais frequente do que a hipertensão gestacional mais de um quarto das mulheres elas sofrem de algum transtorno mental perinatal seja no período da gestação até um ano após o parto e um outro aspecto de vários aspectos que nós temos participado nós tivemos uma participação importante na audiência do Supremo em relação à descriminalização do aborto e temos no nosso site que eu vou depois até colocar o link aqui nós temos não só uma parte dedicada aos profissionais com todos os artigos são mais de 100 artigos científicos que foram publicados em revistas nacionais e internacionais mas nós temos uma parte que é voltada para o público com podcasts com vídeos com uma linguagem que como a Santinha falou tem que ser uma linguagem que seja adequada às mulheres que elas compreendam do Brasil de ponta a ponta que elas compreendam o que é que nós estamos querendo transmitir então essa também é uma questão fundamental quer dizer não seja só apenas um relatório numérico em que a gente vai ter taxas indicadores e proporções se isso não tiver feito de uma forma palatável para essas mulheres colocar que uma taxa de cesareano é tanto ou que o número de não sei quantos procedimentos foi igual sem isso estar contextualizado com a realidade das nossas mulheres eu acho que nós vamos avançar muito pouco e para não falar muito a outra coisa que eu queria deixar como uma sugestão porque tem sido uma área mais recente de trabalho meu que eu acho que quando nós falamos em direitos reprodutivos nós estamos falando da mulher mas nós estamos falando do seu companheiro também então e uma das coisas que eu tenho trabalhado que é qual é a participação do homem em todo esse processo porque se o nascimento e o parto é um momento desafiador para a mulher nós sabemos que é para o homem também como que nós vamos ser inclusivos como esse homem nas nossas mensagens como nós trazermos esses homens para participar também dessas discussões eu estou agora recentemente desenvolvendo uma pesquisa em que nós vamos exatamente para cada mulher que teve o seu bebê nós vamos entrevistar os seus companheiros em relação qual foi a participação dele no planejamento dessa gestação no uso de contraceptivos na participação em relação ao todo o processo por exemplo os homens não sabem e eu fui saber muito recentemente de que existe uma lei que permite a ele dentro da CLT que ele falte dois dias do seu trabalho para acompanhar a sua mulher ao primatial então eu acho que nós temos que também trazer esse tipo de informação quais são os direitos e os direitos não só das mulheres mas os direitos dos seus companheiros também porque eu acho que essas coisas elas têm que estar combinadas porque elas não estão descasadas elas não estão sozinhas embora nós tenhamos gravidezes solo por opção da mulher e tudo mais mas a grande maioria das gestações nós temos são mulheres que têm companheiro então nós temos que trazer esse companheiro também para a discussão sobre parto nascimento sobre saúde mental mas sabemos que os homens desenvolvem também transtorno mental no período perinatal numa proporção muito semelhante a das mulheres aproximadamente 20% dos homens desenvolvem depressão e ansiedade durante esse período e a saúde mental perinatal ela deve estar incluída também se nós não temos no momento informação sobre isso mas que nós tenhamos formas de estar divulgando de estar trazendo à tona essa discussão pode ser com entrevista pode ser com podcast pode ser com uma série de outros instrumentos que nós temos que não sejam apenas tabelas gráficos ou informações quantitativas sobre os procedimentos que são feitos mas eu acho que nós temos que avançar no sentido de nós agregarmos cada vez mais uma linguagem que seja clara e de fácil entendimento para todo mundo e que consiga trazer informação com profundidade bom gente eu me coloco à disposição para no final nós conversarmos mais um pouquinho mas infelizmente eu não vou poder ficar até o final porque às 11h30 eu entro numa banca de doutorado mas queria muito agradecer a oportunidade de ter podido participar desse encontro obrigado agradeço Marisa a colaboração e toda a parceria do grupo de pesquisa vocês são imprescindíveis sem mais demandas por conta já do nosso adiantado da hora estamos tomando várias notas temos várias pessoas que estamos acompanhando pelo youtube e diversas organizações da MB Rio do Conselho Municipal de Direito da Mulher da Cidade também de Teresópolis da Câmara Tecnica de Atação à Saúde da Mulher do Corém RJ outras pessoas do CEDIN do Movimento de Mulheres São Gonçalo do Grupo de Saúde Sexual Reprodutiva da Secretaria Luciano temos outras pessoas do Fórum Estadual de Mulheres Negras do RJ a Rede dos Assistentes Sociais para o Direito Decidir e aos pouquinhos a gente vai dizendo quem está nos acompanhando temos aí mais 50 pessoas nos acompanhando nesse fluxo lá no youtube enviando suas questões então agora vamos passar para as colaborações do município do Rio Carla e Lívio vocês tem preferência quem começa primeiro Carla pode começar então bom gostaria de agradecer a Morgana você bastante objetiva cumprimento Carlos deputado cumprimentando ele cumprimento todos os parlamentares presentes aqui nessa audiência parabenizo a todo o grupo por essa construção acho super importante podermos estar juntos num momento tão difícil já que estamos falando de direitos e direitos humanos não poderia como cidadã deixar de falar da vereadora da minha cidade da Embrioli que teve que se ausentar do país por um momento difícil por um momento de decisão por um momento de preconceito e como litoroyense eu tenho que fazer dizer que ele está presente aqui eu acho que esse é um espaço de política de luta de democracia somos técnicos sim somos técnicos sim mas acima de tudo somos cidadãos e aí temos que estar entendendo qual é o papel de construção que temos em todos os momentos no nosso espaço de trabalho os deputados vereadores os deputados enfim escolhem estar no parlamento algumas de nós escolhemos ao longo da nossa vida estar no espaço público para tentar intervir nos estados nas secretarias como técnicos além de estarmos nas áreas mais específicas de suporte então é um movimento de resistência cotidiana falando nisso vou passar então para a temática eu acho importante ter essa essa questão eu fico bastante emocionada também de encontrar parceiros de luta ao longo desses 34 anos que eu tenho de militar cidadãos falar de Lucia Soto falar de Santinha falar de Luciene falar de tantos outros que estão aqui presentes da Leila Dessa tantas outras não seria primeiro estarmos vivas também é um sinal de resistência protegidas né quando estamos no coletivo estou sem máscara porque estou há mais de dois mestres da colega de trabalho que está na sala mas diziam quanto é importante acreditarmos na técnica quanto é importante acreditarmos na ciência então não poderia deixar de iniciar falando isso e vou voltar então para falar da trajetória do SUS ao longo desses anos desde 83 quando o velho Bom País foi apresentado com a colaboração feminista da época havia já questões ligadas às direitos sexuais e às direitos que a gente está falando da década de 80 do século passado na década de 90 Secretaria Municipal de Saúde teve oportunidade de ter em seus quadros muito feministas que pudemos estar trabalhando a questão da contracepção como direito da mulher de escolha onde já víamos que mais de 60% das mulheres com idade fértil já tinha naquele momento lá atrás mais de 60% delas já eram laqueadas isso nos trazia uma discussão que era o que a gente estava oferecendo a essa população na época não era nada vulgar nós não tínhamos nenhum contraceptivo nenhuma questão sendo trabalhada nos programas tradicionais e começamos então a trabalhar essas possibilidades foi criado um negócio chamado espaço mulher temos na saúde onde a gente todos os profissionais médicos, enfermeiros escolas que trabalhassem com atendimento a mulher passavam por esse grupo onde a gente discutia sexualidade direitos escolhas possibilidades de informação que não fossem apenas informação médico-paciente depois disso pudemos trabalhar um conjunto de outras questões desde a municipalização de hospitais federais escolhendo maternidade se não escolheu maternidade que eram tradicionalmente federais para a municipalização entendendo que seu par nascimento é uma questão ligada ao SUS entendendo ligada a um símbolo posteriormente a isso nós temos aí alguns marcos importantes que acho relevantes serem falados a participação então do CAI o grande encontro do CAI o grande encontro de mulheres e depois do 95 falando de BEISGIN BEISGIN nos traz então a questão de direitos humanos até então não é incorporado como tal incorpora direitos sexuais e produtivos nesse âmbito maior de direitos humanos isso é bastante significativo que traz uma outra dimensão a essas causas que para nós são tão caras e tão preciosas aí volto então para os anos 2000 e pouco 2010 2016 com a incorporação de três maternidades falando aqui da Prefeitura da Zona Oeste na estrutura pública a incorporação e a discussão do cenário do par que nos faziam desde a década de 70 dos acompanhantes antes da legislação existir então acompanhantes é um espaço importante para nós antes da legislação isso já era falado eu me lembro dos meus colegas médicos eu sou médica que falavam pai de chinelinho o que vai acontecer ai ui e a gente foi rompendo os preconceitos dessa estrutura não é simples o cotidiano que entra a gente sai gente de formação diferente depois entramos com as doulas viemos entendendo que era importante ter doulas sim é importante ter mulheres sim ser acompanhadas é importante trabalharmos com um conjunto de direitos não é simples falar a gente fala mas essa construção tem que ser a todo momento a cada passinho para trás a gente tem que refletir e andar dois para frente né Morgana a gente sabe disso é uma luta aqui cotidiana mas o mais importante é que a gente pode parcerizar alguns sonhos apesar de todas as questões termos vindo de um governo vamos dizer assim mais atrasado né eu estava nesse governo também nós pudemos aumentar a situação o acompanhamento das mulheres vítimas de violência sexual nós pudemos acompanhar e aumentar as unidades de maternidade que é o espaço onde eu estou hoje eu vim de outros espaços de secretaria aumentar o atendimento das mulheres em situação de violência especialmente na questão do aborto legal das outras maternidades hoje já existentes mas trazendo a questão do projeto de lei claro que é um desafio mas são dados que nós já temos agora eu concordo com Marisa talvez a gente precisa estar fazendo audiências públicas itinerantes juntando técnicos parlamentares onde a gente pode estar decodificando para esse grupo de mulheres dados que para nós técnicos estão muito intrínsecos nas nossas cabezinhas mas se de fato a gente acha que isso é importante e nós achamos e eu acho enquanto aqui estiver eu posso falar em nome da secretaria da maternidade nós podemos estar juntos construindo e decodificando esses dados eu também acho que precisamos decodificá-los porque às vezes uma fila de laqueadura nada mais é do que uma falta de oportunidade de outros métodos contraceptivos que essas mulheres têm lá nos seus territórios não quer dizer que eu não acho que eu tenho que trabalhar laqueadura hoje é um cargado na rede mas eu acho que é para além da fila é igual a questão do cesariano quando a gente olha com as altas taxas de cesariano na rede privada como a gente conseguiu pouco evoluir nesse espaço nós todas nós todos e nós quem mais chegar para estar discutindo essas questões que aí tem uma falsa fala mas as mulheres estão desejando estão desejando que talvez não tivessem oportunidade de conhecer quais as possibilidades e quais os benefícios dos seus corpos para outras escolhas ao longo desses desses anos que eu tenho trabalhado aqui os grandes desafios que se colocam são as novas possibilidades também para mim de parcerias a gente não fala só mais de homem e mulher a gente fala de mulher e mulher como cliente fala de trans a gente fala de outras possibilidades que já estão à nossa porta de nossos serviços a gente tem que estar se ressignificando se colocando de uma forma diferente não é só o nome trans que está ali o nome social que está lá na porta eu tenho onze maternidades dessas eu só tenho seis com um sistema de prontuário eletrônico ou sem papel mas nós podemos trabalhar com Google Forms nós podemos trabalhar com clarinhas eu trabalho com clarinhas quase pré-água mas eu tenho essas informações então não é esse negócio que me preocupa a informação nós temos nós discutimos internamente mas eu acho que o projeto de lei do deputado traz essa questão me reoxigena quando eu penso por que que é o meu trabalho para quem que eu trabalho para quem que nós servimos servimos em conceitos públicos e a gente precisa estar junto ainda mais nesse momento tão estranho do nosso país nós precisamos estar juntas estar juntos todos os dias pensando nessa questão da existência então de novo eu tenho a minha fala dizendo que a Librioli está presente aqui e aqui nós bem e presente importante registro do que a violência política faz com com as mulheres que ousam ultrapassar pequenas barreiras porque nem são grandes pequenas barreiras passa uma barreirinha enquanto esse lugar importantes colocações acho que o projeto vai ganhando né deputado vou passar uma sequência então para a Lívia que é da aliás estou mal apresentando as pessoas às vezes a Carla é superintendente de maternidades hospitais pediátricos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro a Lívia é a gerente da área de saúde da Mulher da Subsecretaria de Atenção Primária então acho que é importante a gente ouvir esses dois lugares já que os dados também estão distribuídos pela essa diversidade a Leila Desce já chegou também vamos na sequência Morgana só um minutinho eu imagino que a Monique e a Flor que estão aí acompanhando da equipe estejam notando as principais contribuições eu também você também você consegue fazer tudo no mesmo tempo inacreditável e depois a gente vai tentar resumir para todas sobretudo participantes algumas das conclusões quer dizer muito bem dito isso o que a gente vai fazer próximos passos como incorporar sugestões ações de cumpra-se ações junto à pesquisa mudanças até no nosso linguajar de comunicação como várias acentuaram no meu modo de ver com muita razão às vezes o pessoal mais progressista mais engajado acaba não comunicando com quem está lá na ponta que acaba sensível a uma demagogia completamente devastadora então vamos apresentar sim a síntese dos próximos passos lembro também a Mônica Francisco aqui a qualquer momento Mônica eu sei que você também tem várias coisas a qualquer momento que você queira intervir você levanta o dedinho e a palavra será sua Morgana continua no comando que você está muito bem aí com a batuta na mão estou tentando seguir tua ordem aqui está muito bem Lívia então por favor obrigada para apresentar bom dia a todas e todos queria agradecer primeiramente a oportunidade se tiver baixo vocês falam porque estou de máscara então pode pode ser que a voz não não ecoe tão bem eu gostaria de agradecer né o convite queria me apresentar também Morgana já me apresentou eu sou enfermeira de formação e atualmente estou na gerência da área técnica de saúde da mulher e tem uma trajetória de formação e de trabalho que sempre visualizou né ações tanto na gestão quanto na ponta de relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos e sempre notei né tanto na gestão como na ponta que existem várias lacunas que precisam constantemente serem preenchidas e nada nada melhor do que o primeiro passo né que é um diagnóstico situacional que ele vem através desse boletim né então ele visibiliza né como estão como está né essa essa garantia barra violação de direitos sexuais e reprodutivos para os profissionais de saúde né e faz a gente refletir e propor novas ações também é claro foi pontuado brilhantemente que esses esse boletim tem que ser amplo né tanto para a sociedade civil como para os profissionais né da linha de frente gestores é importante sinalizar pontuar que é esses dados eles precisam ter encaminhamentos né então é quais serão as os desdobramentos desses dados né é com relação a garantia dos direitos sexuais reprodutivos para essa mulher é também considerar a opinião pública né essas mulheres estão se sentindo contempladas nos dados que estão sendo informados informações mesmo que breves é é sobre é todo o que significa direitos sexuais reprodutivos né o que significam os métodos contraceptivos é o desejo ou não de engravidar né é a sua o seu posicionamento na sociedade enquanto mulher é e não somente a única pessoa responsável pela por esse planejamento reprodutivo por exemplo né então também no pré-natal o direito ao acompanhante o qual o acompanhante quer o direito a doula né no parto também é tanto esse desejo da mulher né de parir por cesarianas não será que ele se deve ao desconhecimento do parto né o não a não conscientização durante o pré-natal a gente sabe que o pré-natal ele tem várias oportunidades de a gente falar sobre isso sobre o parto e colocar essa mulher né é consciente e desejando isso porque isso também influencia no trabalho de parto uma mulher não evolui tão bem quando ela não tem conhecimento né quando ela deixa imperar o medo é como ela não quando ela não não é empoderada o suficiente é deixo algumas contribuições também em relação à inclusão de dados de violência sexual que é uma importante violação dos direitos né é sexuais eu não não vi ali na no projeto como essa como a a violência sexual ela pode dizer né como uma leitura como a falha da segurança pública falha dos sistemas de saúde enfim todas as todas as questões intersetoriais ligadas é como a gente vai colocar também os dados sempre como considerar a raça-cor né a região que essa mulher ela se encontra né reside o trabalho a renda né se ela tem nível de polaridade então é muito importante isso desde também sem mais delongas né é um outro fator né durante a ciclo gravístico perperal quais seriam se essa gestação ela foi planejada se ela foi desejada isso é muito importante porque se ela não foi planejada talvez tenha sido por falha de oferecimento do método correto né dela ter sido orientada de como utilização do método dos principais riscos né e todas essas questões eu agradeço mais uma vez a minha presença aqui obrigada e ponte comigo também para contribuir assim importantes colaborações Nivel fiz várias anotações aqui dos termos que você colocou e acho que vai ficando aí estabelecido um caráter educativo também do boletim não só como um instrumento de luta e cumprimento de leis mas também um caráter educativo acho que isso vai se desenhando ao longo dessas falas acho que a gente fecha aqui essa primeira parte do bloco de representações do município do executivo e a gente queria agora ouvir um pouco a Lúcia e a Tainá a Lúcia como essa é uma audiência do Pum porque ela se refere a uma legislação também que foi aprovada de autoria da Lúcia Souto de 1991 que se chama que diz respeito a um boletim que deveria de ser está em vigor essa lei deveria estar sendo publicada pela imprensa a cada seis meses em relação ao saúde dos leis da mulher então eu descobri essa lei Lúcia na pesquisa do processo de construção desse boletim e que bom que você ao longo dessa sua trajetória dessa vasta experiência em relação tanto ao parlamento pode colaborar com a gente aqui mas se deputada Mônica Francisco que também está nesse bloco que quiser falar agora também antes desse momento acho ótimo então a gente passa para a deputada Mônica e depois passa para a Lúcia e para a Tainá Obrigada Morgana primeiro parabenizar pela condução da audiência não seria diferente vindo de você a gente tem muito orgulho de poder privar da sua amizade e acompanhar a competência do seu trabalho para quem não sabe Morgana foi doula do meu neto meu netinho minha nora e é uma figura importante nessa luta fundamental mas eu quero imprimir um recorte racial nesse debate que a gente está fazendo ouvir Santinha abrindo aqui é de uma potência e mais do que potência é uma honra enorme poder ver a história da luta das mulheres tão presente eu vejo Lili aqui e Santinha junto com Chuma com a saudosa Ângela e Thaís Corral e Solange da Caixa são mulheres que imprimem para a gente uma qualidade um pedigree a gente sempre fica muito honrada e sempre se sente ainda muito necessitando de mais luta ainda para consolidar as políticas públicas para as mulheres mas sobretudo para as mulheres negras no Brasil eu acho que é fundamental pensar nessa questão da linguagem mas acho que a gente precisa consolidar mesmo o processo de formação no âmbito da educação acho que a informação ela é fundamental e a linguagem tem um elemento extremamente importante nesse sentido acho que pensar há também formas importantes de sinalizar os abusos as violências a gente ouviu aqui a fala sobre essa extrema violência obstétrica que é o processo de laqueadura durante as cesáreas e a gente se pergunta quantas mulheres negras foram alvo dessa intervenção qual é o recorte desse processo das intervenções de cesárea e de laqueadura aqui no Rio de Janeiro no Brasil mas aqui no Rio porque a gente está discutindo o estado e a capital do Rio de Janeiro então pensar nesse componente do recorte racial eu fui anotando aqui durante as falas e também aqui trocando com a nossa equipe e pensando o quanto esse boletim o quanto essa ação ela é fundamental ela nos dará a possibilidade de ampliar não só as caracterizações das violências mas fortalecer o processo de efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos muito bem marcados aqui na fala da Santinha eu acho que a Ana traz para a gente a urgência de consolidar o processo de planejamento do DIU da vasectomia e isso parece que a gente está ainda discutindo isso dia 24 de maio de 2021 mas é fundamental e essa provocação que o boletim traz para a gente desse alerta sobretudo em relação às mulheres negras que tem uma dificuldade inclusive de serem tocadas nos processos de atendimento nos consultórios médicos a gente precisa saber disso tem uma dificuldade enorme imagina de vocalizar de aprender vocabulário então a gente precisa trabalhar a linguagem a garantia do acesso a formação a educação o processo de formação dos e das agentes da saúde de saúde a gente sabe muito bem o quanto essa dinâmica no componente populacional preto pardo é gigante a gente precisa garantir a formação dos agentes públicos garantir essa rede de informação com o cuidado da linguagem nesse processo eu acho que estabelecimento desses protocolos de atendimento garantindo esses vieses importantes acho que avança a Santinha falou muito bem aqui você vai falar com uma mulher nem vendo o que você está falando quer dizer a garantia do aborto legal seguro a disponibilização das pílulas de contracepção ou seja e de emergência também a pílula do dia seguinte acho que fortalecer esse processo acho que a gente precisa falar aqui também a Carla trouxe aqui a menção de Bene para ressaltar mais essa violência política nesse processo acho que falando de Bene bem lembrado aqui a gente sabe o quanto o processo de violência em relação a população trans travesti ela é real e a gente precisa garantir formação nesse sentido quanto as mulheres lésbicas por exemplo são orientadas a não fazer o exame preventivo e o impacto disso na saúde dessas mulheres então ou seja esse processo esse instrumento vai nos ajudar ainda mais a avançar a gente quer estar muito junto nessa construção a gente também vem discutindo a produção de protocolos de projetos de lei que avancem nesse sentido a gente precisa aproveitar esse momento ampliar cada vez mais a presença das mulheres e a gente precisa colocar a centralidade da política da saúde sexual e reprodutiva das mulheres na ordem do dia de fato essa é uma tarefa sine qua non para a gente avançar e de todas as mulheres a gente sabe disso sabe o quanto esse processo é importante então eu saúdo mais uma vez o companheiro Mink é uma honra a gente se fala quase que diariamente construir com o Mink é muito bom é muito bom que a gente tenha um aliado de fato e que não é um aliado de oportunidade mas é um aliado de referência e traz a concretude da política para esse espaço então é muito importante que a gente esteja aqui eu vejo a Tainá também aqui e acho que ela também vai vai imprimir ainda mais esse recorte racial e essa temática das mulheres negras na sua intervenção é fundamental que a gente avance nesse processo e no mais é só saudar e ouvir eu gosto muito de ouvir mais quando eu venho para audiências porque a gente fica fervilhando para produzir ainda mais e para incidir mais concretamente coletivamente na produção de políticas para nós porque hoje a gente está aqui mas a gente não pode esquecer que somos mulheres cidadãs desse país desse estado lutando para consolidar uma política pública de saúde para nós nós mulheres para garantir a nossa vida e a nossa sanidade física e mental então celebrar esse espaço parabenizar mais uma vez o mandato parceiraço do MIM que nosso cúmplice meu presidente nosso cúmplice nas artes que a gente faz no parlamento beijo enorme obrigada Morgana Regina obrigada você deputada sempre muito bom contar eu costumo me sinto quase da família uma relação de muitos anos foi muito muito bom queria passar então para a Lúcia gente eu estou tomando nota eu também estou fervilhando para a Lúcia Souto então presidenta da SEB do SEB do Centro de Estudos Brasileiros em Saúde e autora dessa lei lá em 90 que já pensava a estratégia de divulgação de dados Oi Morgana obrigado pelo convite meu queridíssimo companheiro de dezenas de jornadas que é o Carlos Mink esse eco feminista libertário também a deputada Mônica Francisca Tainá de Paula e as minhas companheiras de luta Santinha Carla Brasil é muito bom estar com essas companheiras de tantas jornadas Morgana eu não podia deixar de estar aqui estou com 380 compromissos mas eu acho que essa luta que você está aí hoje representando ela é muito importante lá atrás na década de 90 quando surgiu essa lei a gente já vinha numa trajetória que o nosso mandato seguiu o mandato da deputada Lúcia Ruda que tinha tido dois mandatos também nós éramos até confundidas todo mundo achava que uma era outra a outra era uma e na verdade realmente houve uma continuidade muita gente que trabalhou com o Lulú continuou trabalhando comigo e a gente levou à frente essa luta pela humanização do parque pelos direitos reprodutivos da mulher enfim era uma luta e a mulher teve essa área esse programa essa construção Santinha é protagonista desse processo sabe muito bem como houve foi fundamental a luta das mulheres agora acho importante essa lei acho que realmente vai ser um avanço nessa transição a Carla colocou muito bem que muitas coisas ainda estão por ser enfrentadas essa coisa de 60% de partos cesáreas ainda esse predomínio na rede privada provavelmente continua gravíssimo quer dizer esse entendimento que lá atrás Mordona a gente colocava que o parto e o nascimento é uma celebração da vida não é um ato médico e como celebração da vida acho que essa incorporação de doulas toda essa coisa do plano de parto das mulheres poderem ser protagonistas desse momento vital nós sempre dizemos que é uma das grandes formas e até Michel Odin nos seminários enormes que realizamos com Heloísa nessa na UERJ onde se colocava até uma questão civilizatória isso é uma forma de prevenir violência se você no momento do parto e nascimento você tem uma celebração da vida a gente até imaginava lá atrás Carla Brasil deve lembrar Santinha também a gente idealizava as casas de parto no Rio de Janeiro que foram veementemente houve uma oposição veemente do Conselho Regional de Medicina só sobrou uma que é de realengo que foi assumida pela comunidade Carla Brasil e eu tivemos lá há um tempo atrás né Carla celebrando aquela casa que é uma luz naquele processo todo lá então essas casas de parto a gente imaginava eu sempre sonhei da gente ter lá no complexo alemão em todos os lugares mas era aquela coisa de você ter música no momento do parto ter toda uma uma condição de acolher as pessoas que nascem de uma maneira digna de uma maneira amorosa e isso faz toda a diferença para a civilização isso faz toda a diferença né então eu quero te parabenizar sabe Morgana você está hoje retomando e trazendo essa atualização de uma legislação agora eu queria também Morgana e todas as que estão aqui especialmente da Santinha Carla Brasil também acho que a gente deveria pensar melhor eu por exemplo estou um pouco espantada sabe Morgana porque eu presidi na década de 90 a primeira comissão parlamentar de inquérito sobre a esterilização em massa das mulheres brasileiras ela foi a CPI do Rio de Janeiro ela foi anterior a CPI do Congresso Nacional presidida pela deputada Benedita da Silva naquele momento a gente mostrou entendeu como embora fosse uma política oficiosa não do governo oficialmente mas ela foi uma política pública das mais impactantes que o Brasil já realizou por quê? porque era uma política de esterilização mesmo em massa das mulheres brasileiras e em menos de duas décadas Morgana se conseguiu impactar entendeu a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras às custas dessa política não oficial oficiosa que tinha por objetivo essa essa esterilização em massa quem foi abrir a nossa CPI foi o senador na época Darcy Ribeiro tem até na memória aí da Lerge né essa fala do Darcy Ribeiro quando ele coloca claramente essa coisa contra a mulher contra o povo brasileiro dessa esterilização em massa então me espanta e eu quero registrar esse espanto entendeu ser considerado hoje e na nossa CPI nós tivemos informações tinha um médico ginecologista obstetra que fez o doutorado na Inglaterra Molina eu posso te passar depois o resultado dessa CPI que ele mostra que aquela laqueadura ela não é um método anticoncepcional ela é uma cirurgia que produz inúmeros problemas na saúde da mulher inúmeros problemas tanto que nós depois fizemos a comissão especial Solange Dakar que era a minha assessora organizou essa comissão especial junto conosco de mulher procriação meio ambiente mostrando como o corpo da mulher era sempre objeto de vários experimentos seja a laqueadura seja o norplante seja a esterilização química ou a esterilização cirúrgica então me espanta muito a gente começar a considerar laqueadura de trompa método anticoncepcional definitivo isso é um eufemismo inaceitável na minha opinião então acho que a gente deve refletir sobre esse conceito esta forma de compreender a laqueadura de trompas para no momento que a gente está colocando dessa questão dos direitos reprodutivos da mulher não cair nessa armadilha digamos assim de passar considerar laqueadura fazer esse eufemismo laqueadura de trompas é método anticonceptivo definitivo isso não é verdade entendeu inúmeros trabalhos há uma contribuição um debate enorme e acho que a gente deve pensar muito Carla Brasil Cristina Buareto e outras mulheres na época na Secretaria Municipal de Saúde fizeram um trabalho brilhante mostrando que as mulheres e a Elza Berco que era entendeu uma demógrafa conhecida famosa ela colocou o Brasil faz esterilização em massa porque na CPI também porque quando você coloca dois métodos e eles são e no caso era esterilização e uma pílula que ninguém sabia exatamente qual era a composição que a Benfan distribuía em larga escala no Brasil inteiro e ela dizia isso caracteriza realmente controle populacional e não planejamento familiar coisa que Carla Brasil tem a memória com certeza disso entendeu colocava na época entendeu e ela com a equipe toda da saúde da mulher inesquecível essa equipe de saúde da mulher do município que colocou a questão dos direitos reprodutivos mas oferecendo alternativa para as mulheres porque isso é mundialmente conhecido sabe Morgana quando você oferece alternativas e você discute você debate você está lá realmente objetivamente oferecendo e essa concentração em um ou dois metros acaba há muitas adaptações do casal das mulheres para aquilo que realmente está sendo disponibilizado de fato e muda esse padrão de concentração e é distribuído pelas várias alternativas oferecidas acho muito importante a gente ter esse cuidado esse cuidado nesse momento de não entrar nessa armadilha de considerar laqueadura de trompas como método anticoncepcional definitivo queria só fazer esse alerta ao meu companheiro Carlos Mink também que está na construção como sempre coletiva desse debate para que a gente tenha esse alerta seria mais esse espanto que eu tive e que queria deixar registrado obrigado Morgana de uma de uma assistividade fantástica super anotado acho que é uma correção para a gente fazer no texto realmente do posicionamento onde a gente está não porque não seja relevante saber quantos procedimentos estão sendo feitos como bem apontou na Roberta e do que isso significa porque aumentar o procedimento em meio à pandemia é algo que assusta mas a forma como está colocado no lugar da lei realmente acho que é uma colocar em outra categoria que não seja alterada a sua anotei agora nós vamos ouvir a vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Tainá de Paula minha também colega de luta que também está lá construindo um boletim Juliana Delavari e vai amanhã e com certeza ela deve estar aqui também super aproveitando esse debate para o que vai enfrentar amanhã na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por favor vereadora sim sem dúvida Morgana primeiro agradecer a honra de estar aqui dividindo essa mesa mesmo que virtual com essas mulheres potentes com pessoas extraordinárias dessa luta que sem dúvida se faz muito necessária nesse contexto Miki só você esse parlamentar necessário para ser um homem aliado na luta das mulheres historicamente aliado na luta das mulheres obrigada demais por nos reunir e nos colocar aqui quero aproveitar fazer uma saudação para as minhas deputadas Marta Rocha Mônica Francisco minhas companheiras de luta vocês também são tão necessários tão importantes para esse tempo tão difícil tão duro para as mulheres que se constrói que se avizinha nesse contexto quero saudar o mandato que constrói na verdade no cotidiano a letra dessa lei e aí saudar na figura de Morgana que faz o convite que faz inclusive toda a costura desse diálogo dessa interlocução entre mandatos mandatos deputado Miki e mandato Tainá de Paula construindo também o Boletim Municipal e esse contexto do Boletim quero colocar aqui como ele surge surge na verdade de um mandato de uma mulher que é mãe de uma mulher que é doula de uma mulher que entra no movimento de mulheres na luta pelo parto humanizado não é segredo para ninguém é que os meus primeiros coletivos foram ao redor da luta para a construção do parto humanizado nesse país mães e crias na luta Ista quero mandar um abraço para Gisele Muniz que está aí acompanhando a gente no chat do coletivo Gesta a mulherada que sempre colocou uma discussão que se faz fundamental que é a emancipação das mulheres a partir do seu próprio corpo que acho que é o grande pano de fundo tanto do boletim estadual quanto do boletim municipal e falar também que nós não estamos sozinhas nessa luta parlamentar Marielle Franco há três anos há quatro anos atrás nos reúne nos coloca também numa audiência pública para discutir direitos sexuais e reprodutivos e é nesta audiência que eu encontro a família da Juliana de Labar e Samanta está aqui ao qual até me arrepio e vocês vão ouvir a potência que é essa mulher e toda a luta das mães vítimas da violência obstétrica do hospital de Acari quero iniciar também fazendo uma discussão na verdade colocando três pontos nessa nessa cúmplica fala sei que a Morgana não vai brigar comigo se eu me estender mas a gente precisa denunciar e Mônica Francisco coloca muito bem a dimensão racial e a dimensão de classe que estão colocadas nas usuárias do SUS aqui no Rio de Janeiro 86% das mulheres que procuram não só por pé por pé parto pós-parto que vão na atenção primária e vão nas unidades de parto para procurar o atendimento são mulheres negras são mulheres mestiças e são principalmente mulheres pobres nós precisamos fazer esse recorte porque todas as nossas políticas públicas todos os nossos manuais toda a nossa escuta população deve entender estabelecer esse recorte importante na aplicação na aplicabilidade dessas políticas públicas que se fazem necessárias o outro grande passo que a gente dá com a construção desses dois boletins é nós conseguimos ecoar a grande negligência não só das estruturas da medicina que estão colocadas não só nas unidades de saúde pública mas também nas unidades privadas na produção dos dados que vejam vocês normalmente nós do ativismo falamos e reivindicamos que nós somos mulheres para além dos dados nós temos nome nós temos CEP nós temos mas neste caso é muito importante que o dado é parte importantíssima do nosso processo de reumanização e de reumanização de mulheres as feministas entendem muito bem nós tivemos a nossa humanidade arrancada está picotando só para mim o processo de reumanização vocês estão me ouvindo bem gente? deu uma picotada mas agora vou continuar vou continuar aqui a gente vai se falando um outro processo importante que é esse processo de reumanização pode estabelecer e que na verdade talvez seja o meu foco principal é o processo da pedagogia feminista que a gente tem que estabelecer as mulheres vão saber os dados de violência obstétrica as mulheres vão saber dos dados e dos direitos sexuais e reprodutivos que elas têm é muito importante obrigatoriedade de publicidade dessa publicação aqui no município a gente diminuiu para três meses a periodicidade dessa divulgação mas em que pese as próprias mulheres vão querer saber quais tipos de violência aquela unidade Flávia você está me ouvindo? tá ela pediu para eu fechar o vídeo mas a gente vai tentando aqui é as coisas do mundo virtual da internet em que pese essa proposta no longo prazo vai fazer com que as mulheres estejam no lugar de tamanho empoderamento de tamanho reivindicação que elas mesmas vão chegar na porta dos hospitais nas portas das unidades e dizer quantas mulheres morreram aqui qual é o grau de violência dessa unidade e aí recortar reivindicar aqui para dar entrada a fala da nossa querida Samanta Delabari que não teve esse direito oportunizado quando na morte de sua sobrinha é preciso falar de Juliana Juliana uma adolescente negra numa cidade num contexto de país que não fala da saúde da mulher negra que não fala da saúde da mulher pobre e que não fala dos direitos que as mulheres têm de ser mães ou não ser mães de gestar de entrar numa unidade de saúde pública e terem sim suas reivindicações suas falas atendidas a Juliana que dá o nome do nosso PL ela passou 15 dias reivindicando seu direito de sobreviver e 15 dias dizendo que estava sofrendo violência que estava sentindo dor e ela morre numa infecção generalizada um pouco como uma síntese do que é o processo de abandono histórico desse estado o que é o abandono histórico que essa sociedade faz com o corpo com os corpos das mulheres negras que estão não só na ponta do fuzil mas também na ponta da violência da negligência do estado quero terminar aqui agradecendo muito essas mulheres falando que eu anotei muitas colocações e agradecendo muito as falas de Santinha as falas de Lúcia as falas de Carla querida que saudade falar que sim é importante falarmos das outras violências das várias violências que as mulheres negras sofrem nesse país inclusive a violência política falar que Ben está aqui sem dúvida entre nós e falar que Mink você é o sujeito necessário para que a gente continue a dizer e gritar nós queremos nossos corpos vivos livres não estaremos nem presas nem mortas obrigada demais mandato Morgana deixa eu dar só uma interrupção já que eu vi as nossas deputadas vereadoras falando aqui a Lúcia a Mônica que é a Tainá eu me lembrei muito breve uma breve dispersão vou ser perdoado aqui duas leis antigas nossas uma delas era a notificação compulsória da violência contra a mulher uma lei importante vou falar depois um dia mais sobre isso vamos fazer quem sabe um cumpra-se disso mas a outra que eu ia falar é uma que a gente não tem batido nisso Morgana e também Monique e Flor que estão aí também acompanhando é uma lei que tem mais de 20 anos que era contra a chantagem sexual patronal essa chantagem sexual patronal não é igual a lei do assédio é diferente é usar o poder para obter o sexo é o famoso Odal 10 essa foi uma das poucas vezes que depois eu tive uma pequena contradição com as feministas do mandato porque a lei era específica para a mulher e a gente fez vários cúmpasses várias mulheres que tinham sido demitidas porque não deram para os seus chefes foram reintegradas eu me lembro a gente tinha com TV Globo na época cabete psicólogas feministas e uma guardete de uma empresa apontou o dedo na cara do seu chantagem e disse olha você me demitiu porque eu não deitei contigo naquela noite chuvosa no divã da presidência de uma de uma empresa uma empresa estatal e aí depois aconteceram dois casos um caso de um homem que aconteceu o contrário antes do filme chantagem sexual ou seja a chefe era mulher e o outro caso de um gay que o chefe dele era um diretor da Globo que disse para ele sai comigo sai de cena e aí a nossa lei não cobria isso e aí eu tive a primeira e única divergência com as feministas do mandato elas disseram não mexe na lei historicamente 99% dos casos são de mulheres essa lei já é conhecida outros estados replicaram a gente já fez o cumprase aí eu fiquei em dúvida meu Deus do céu o que eu faço que a lei boa é que atende toda a lei dizendo o seguinte o crime é usar o poder para obter sexo independente do sexo e da sexualidade né de quem oprime e de quem é oprimido acabou que não tirou uma vírgula dos direitos das mulheres mas atendeu inclusive esses outros casos né o caso do do gay que foi demitido da Globo e do homem que foi demitido pela chefe mulher mas tirando esse foi a única vez única vez em 30 anos que eu que eu discordei discretamente das femininas estão vendo aí a Morgana quem é que realmente manda aqui no no mandato mas era só para lembrar essas leis antigas e vamos levar em conta todas essas sugestões para aprimorar a Lúcia Soto fez foi muito bem em fazer a distinção no caso da laqueadura para os métodos em suma Morgana continua aqui foi uma breve reminiscência de outras lutas é importante o mandato que tem mais 200 leis aprovadas tem a lei para recuperar na memória vai gastar é tempo aqui lembrou de mas acho que é importante também criar essas conexões como a gente criou com essa fala da Lúcia é importante fazer esses resgates para a gente também e um pouco desse ter essas gerações de luta é que ninguém aqui começou nada do zero nossos passos vêm de longe e é importante reverenciar a trajetória de quem chegou antes para que a gente possa ir o bastão à frente vou passar então antes de passar para essa malta que vai comentar esses casos e abrir o bloco da sociedade civil quero passar para a professora Flávia Nascimento Flávia também é uma excelente parceira está sempre com a gente desde o primeiro cúmplice que a gente fez na porta de uma maternidade ela para auxiliar as leis a Flávia é parceira que está aqui com a Matilde que também é coordenadora do Nodem e que sabe desse nosso perrengue sobre a ausência de dados para cumprir lei Flávia por favor Obrigada Morgana foi o primeiro ato do cúmplice foi meu primeiro ato enquanto coordenadora de defesa dos direitos das mulheres estamos caminhando juntos queria fazer uma saudação ao deputado Carlos Mink que preside essa importante comissão a deputada Marta Rocha que já se ausentou mas eu sei que tem representação aqui deputada Mônica Francisco sempre engajadas na promoção e efetivação dos direitos das mulheres a vereadora Tainá de Paula cumprimenta os mais integrantes dessa mesa sobretudo os representantes da área técnica de saúde da mulher das secretarias estadual e municipal de saúde que trabalham arduamente pela garantia de acesso à assistência de saúde reprodutiva sobretudo nesse período de pandemia associado ao grande retrocesso e cerceamento de direitos já conquistados no campo dos direitos sexuais e reprodutivos é um privilégio para mim trabalhar na promoção e garantia dos direitos das mulheres ao lado de todas vocês eu como muitas já expressaram aqui eu também consigo elogios a essa iniciativa legislativa eu sou eu acho muito importante a gente reunir dados compilar dados principalmente relativo aos direitos das mulheres a Morgana muito bem lembrou dos efeitos da compilação de dados na área da segurança pública com relação à violência contra a mulher e esses dados sobre direitos sexuais e reprodutivos são temas que são enfrentados pela defensoria pública seja em razão da violência obstétrica que chega a gente mortalidade materna principalmente a gente recebe mais demandas com relação à mortalidade materna do que a violência obstétrica o acesso ao aborto legal e a criminalização do aborto são áreas que a gente vem atuando e que a gente percebeu que houve uma principalmente o acesso ao serviço de aborto legal e o direito ao acompanhante a gente percebeu um aumento da demanda no ano passado com todas as peculiaridades desse ano pandêmico desse período que a gente vive ainda no projeto de lei eu destaco a importância da referência aos dados dos municípios durante esse período de pandemia como eu disse a gente recebeu demandas relativas à interrupção de fornecimento de ensinos contraceptivos negativos de direito ao acompanhante ao acesso de dolos às maternidades e a dificuldade como eu disse de acesso ao serviço de aborto legal em todo o estado então a gente consegue dialogar com mais proximidade com a secretaria estadual com a secretaria municipal do município do Rio a gente ainda monitorou alguns municípios sobretudo quando houve demanda da sociedade civil organizada associação de dolos trouxe algumas demandas de alguns municípios mas a gente não consegue acompanhar as violações em todos os municípios em todo o estado e algumas mulheres conseguem acessar o nosso atendimento trazendo essas demandas nos casos específicos nas violações pontuais mas muitas ainda desconhecem esses direitos que já foi muito comentado aqui nessa audiência pública não compreendem que estão vivenciando uma situação de violação de direitos e acabam deixando de reivindicá-los a gente não reivindica direitos que a gente não conhece e também um outro fato foi a precarização da vida das mulheres nesse período que dificultou o acesso ao nosso atendimento que passou a ser diferenciado um atendimento remoto então muitas mulheres que não tem conhecimento não chegaram ao nosso atendimento e mulheres que às vezes tem o conhecimento mas que não tem como acessar o nosso atendimento ou por uma dificuldade com o meio tecnológico hoje em dia isso já está resolvido porque a gente já tem garantido o atendimento presencial mas acredito que tenha havido uma baixa na procura por essa dificuldade também então a compilação desses dados acho que vai possibilitar essa atuação na forma preventiva de uma forma preventiva garantindo a eficácia das políticas já existentes e aí já caminhando para encerrar não sei se a Morgana já me avisou do meu tempo mas acho que eu posso passar só um pouquinho né Morgana eu preciso fazer referência ao caso Aline Pimentel que resultou numa condenação ao Estado brasileiro e o Estado em sua defesa alegava que não era responsável pela morte de Aline porque a assistência foi prestada numa instituição privada olha aí Santinho né a gente vem discutindo eu sei que essa é uma demanda do Comitê Estadual de Mortalidade Materna né e o Comitê CIDO arguiu que os Estados se tornam diretamente responsáveis pelo monitoramento e regulamentação de instituições privadas que forneçam serviços de saúde concessionados então tornam-se responsáveis pelas ações desses estabelecimentos né e aí eu acho importante criar uma ferramenta que obrigue as instituições privadas a fornecerem dados para esses para esse boletim né até mesmo para a gente entender aí a dimensão racial e de classe né dessas formas de violência tanto no âmbito da saúde das instituições privadas como da saúde pública né também levantada pela deputada Mônica e pela vereadora Tainá de Paula deixo aqui as minhas contribuições é a defensoria pública está sempre à disposição é parceira aí da associação de dolas e espero poder contribuir para as discussões desse e aprimoramento aí desse projeto de lei também me coloca à disposição coloca a defensoria pública à disposição aí para as secretarias estaduais de saúde a secretaria municipal de saúde as municipais e estadual né seguimos juntas nessa luta maravilha Flávia muito obrigado me permite só uma palavrinha Flávia eu sempre faço questão como a defensoria pública eu considero do Rio eu considero a melhor do Brasil e está sempre presente em todos os temas a gente trata de LGBT de estudante de intolerância religiosa está lá a defensoria então muita gente critica ataca se omite mas tem alguém que está sempre do lado de quem mais precisa é a defensoria então está aqui o nosso reconhecimento público transmita as suas companheiras e companheiros o nosso reconhecimento o nosso carinho Flávia Nascimento Obrigada deputado e vou aproveitar só essa deixa já que o senhor falou de tantos projetos de tantas legislações aprovadas fica aí uma sugestão de fazer um compilado de legislação sobre direitos das mulheres que também ajuda muita gente na hora de trabalhar acho que seria super importante e uma tarefa que pode ser feita inclusive num conjunto uma estratégia coletiva de algum andar que é um trabalhão obrigada a Flávia mais uma vez vou passar então para a Samanta Della Bari que é representante do movimento do Hospital Jacari inverti o nome desculpa Samanta prazer presença acho importante agora a gente abrir esse bloco e na sequência a gente vai para os muitos encaminhamentos que eu acho que vão se dando tem algumas colaborações lá no YouTube mas são sempre que estão agregando a gente está aqui acumulando sobre o projeto bastante impecável por favor Samanta olá boa tarde a todos conseguem ouvir gente acho que tá ok tá ok obrigado quero em primeiro lugar agradecer imensamente esse convite dizer da importância desse convite principalmente nesse momento a gente tem um boletim municipal com o nome da Juliana que vai ser aprovado a nossa certeza independente do resultado não vai ser aprovado enfim meu nome é Samanta Oliveira conhecida como Samanta Della Bari nas redes sociais sou a tia da Juliana e a Juliana é uma menina hoje ela é nossa muito inspiradora mas ela era uma menina cheia de sonhos como tantas meninas do nosso Rio de Janeiro e ela engravidou 16 anos morando na fazenda Botafogo hospital mais próximo aonde fez o pré-natal hospital municipal Ronaldo da Zola conhecido como hospital da Cari isso em 2014 estamos em 2020 em 2014 no dia 17 a Juliana deu entrada e teve um parto bem complicado um parto cesário onde já a entrada das meninas já é bem complicada então assim a violência já começa na porta desses hospitais os xingamentos que a gente ouve são bem complicados enfim bem baixos mesmo né e a minha irmã não pôde acompanhar a Juliana no parto não pôde porque se na hora dela fazer a mãe não estava presente porque que a minha irmã estaria presente essa foi a informação né que falaram com a minha irmã na hora Juliana teve alta mesmo se queixando de dores no dia 19 foi pra casa o bebê o bebê nasceu com a má formação congênita gastotídeo e foi encaminhada a um hospital estadual hospital da criança na Vila Valqueire e a Juliana foi pra casa só pra reportar a Juliana ela se queixou de dores a Juliana não estava bem mas a médica que foi avaliar pra dar alta disse pra minha irmã que era frescura de criança ah isso é uma frescura vai passar são gases e aí ela foi pra casa com a recomendação de tomar remédio pra gases a Juliana começou num processo que nós não estávamos habituados né com dificuldade de respirar uma tosse seca e quando ela teve uma convulsão no dia 21 minha irmã correu com ela de novo pro hospital que se encontrava totalmente de luzes apagadas e as pessoas lá dentro dormiam e aí a minha irmã entrou já gritando minha filha tá passando mal a enfermeira foi a ferir a pressão e a mínima e a alta estavam bem próximas de uma da outra a Juliana ainda ficou lá por alguns dias e troca de enfermaria troca de enfermaria é bom não vou me alongar porque a história da Juliana tá na página mais do hospital Jacarito que é onde eu tô aqui representando essas mulheres eu tenho mais de 3.600 pessoas seguindo essa página no Facebook que foi a página que foi criada pra denunciar essa e tantas outras mortes que aconteceram lá no hospital municipal Ronaldo Gasola infelizmente o caso da Juliana não foi um caso isolado não foi um acidente ou um incidente isso era prática naquele hospital a direção ela foi alterada quem assumiu depois foi uma outra OS e algumas coisas mudaram sim eles tinham um projeto muito bacana de um coletivo com a participação popular mas isso eu acredito ter acabado agora acho que a maternidade também já não funciona mais o hospital ficou direcionado pra Covid eu queria pontuar aqui vou falar como uma mulher do povo uma mãe vou falar como uma simples ouvinte telespectadora mas como uma mulher que escuta as mães que estão aqui do lado de casa as pessoas que querem seguir as leis querem boas leis ouvir nossos médicos as pessoas que estão lá e a gente entende que estudaram pra ajudar a salvar vidas e colocar vidas ao mundo pra participar desse momento mais lindo das nossas vidas eles não ouvem eles são os donos do pensamento da fala a posição que a mulher vai parir eles é quem escolhe quem vai acompanhar o parque se sim ou não eles é quem escolhe e as mulheres elas ficam acuadas aonde era o local pra elas se sentirem à vontade né entra um na sala dá um toque entra outro dá mais um toque e a mulher já tá angustiada sofrendo porque ela não sabe o que vai acontecer já tem toda uma apreensão daquele momento e a violência ela começa então na entrada do hospital dentro do pré-parque e até o parque as mulheres elas não são informadas de que tá acontecendo com elas como vai ser esse parque se tá tudo bem com o bebê e aí já começa toda uma apreensão que pode até dificultar a hora do parque a violência obstétrica ela é um assunto que hoje eu me intero muito mas eu há quatro anos atrás infelizmente eu nunca fui informada que era violência tantas coisas que aconteceram até no meu parque então nós não temos informação nós então eu procuro hoje passar a informação provar pro máximo de mulheres que eu consiga mas não as mulheres que estão informadas as mulheres comuns como eu sabe as minhas colegas de redes sociais as minhas vizinhas e é isso que falta muito muito nos nossos municípios e estados pessoas que falem a língua dessas mães pessoas que falem a língua dessas mulheres dessas pessoas que precisam se sentir acolhidas nessas leis que são criadas porque para a população as leis são criadas para pessoas que têm estudo que têm dinheiro que têm status e na verdade elas não entendem que as leis são para todos hoje eu entendo isso hoje eu luto pela Juliana para que outras mães não passem que a minha família está passando porque o auxílio psicológico que foi dito aí no pós-parto ele precisa ser estendido também à família essas mulheres que sofrem essa violência elas vão para casa e elas não têm uma um acompanhamento psicológico essas mulheres ficam jogadas até que caia no esquecimento tudo o que aconteceu e ela por muitas vezes quando vão ao hospital se sentindo mal e nem sempre é algum problema físico elas escutam que relaxa ano que vem você está aqui de volta então acho que a gente precisa muito rever essa situação com essas mulheres que estão aqui do meu lado sabe na minha ponta observando tudo acontecer e achando que nada vai ser feito e essa é uma fala muito recorrente tá porque que não foi a justiça o caso da morte do seu bebê ou do bebê e da mãe que foi o caso da Juliana porque o bebê da Juliana também vê óbvio que infelizmente então a minha família ela perdeu muita coisa elas não colocam na justiça elas não vão atrás dos direitos delas porque elas acham que não tem esse direito elas acham que só tem obrigação de entrar ficar calada abrir as pernas é isso que elas sentem então seria muito importante que essas mulheres se sentissem empoderadas a tomar conta do corpo delas mas podendo falar e agir como donas de si mesmas e não deixar que as pessoas tomem conta do corpo delas nesse momento que é o momento que ela tá colocando a vida do sonho dela aqui nesse nosso mundo tão inguenta só pra finalizar que eu acho que eu falo muito né mas eu tô nervosa porque falar da Juliana pra mim é muito importante a cidade realidade pra todo mundo aqui sem dúvida Samalta tá excelente é assim eu queria agradecer em público em nome é em meio né a tantas pessoas de importância de fala é Tainá de Paula minha gratidão todo o meu carinho é pela lembrança por lembrar que nós nos encontramos aquele dia em que Marielle falou por mim e me deu oportunidade de falar naquele dia pela Juliana e aí você lembra né Tainá lembra da Juliana e me procura com essa notícia maravilhosa que é a PL Juliana de Labarre eu naquele dia eu contuei que se eu soubesse que o hospital municipal eu vou falar gente exatamente o que eu falei tá se eu soubesse que o hospital municipal Ronaldo Gazola o hospital Jacari matava eu não teria deixado a Juliana ir pra lá então essa é a importância desses boletins nós precisamos saber então obrigada a vocês pela luta e eu tenho certeza que a Juliana tá muito orgulhosa de vocês e a morte dela não foi em vão não vai ser em vão muito obrigada a todos vocês eu estou à disposição tá lá na página você tem meu contato por favor não foi em vão Samanta não em vão nenhuma mulher que morreu até aqui não foi em vão nós bordaremos nossas saias com esses nomes não só os boletins nós precisamos saber eu acho que essa tô emocionada essa é essa é a frase do boletim sabe nós precisamos saber nós precisamos saber nós temos direito de saber quem mata como mata como saber como eu sei que esse hospital tá matando as pessoas como abre uma sindicata você não consegue saber exatamente como saber né precisamos saber enfim obrigada pela sua comoração obrigada mesmo agradecer quero passar para a Luciana Lacerda pelo fórum de mulheres negras né chegar aí também faz aproveitar muito importante que a gente tenha esse recorte esse olhar que a gente precisa sempre ter o equilíbrio de que as coisas não são iguais para todo mundo e que muitas vezes a omissão dos recortes dado cor via comentário de Luiz lá no chat de Youtube ele acaba nublando né e deixando com que mais mulheres e que essas mulheres são negras também venham a seguir sendo violentadas então por favor Luciana Bom boa tarde a todas e todos que estiverem é esse é esse é um dos temas que mais me afetam é justamente porque todas as vezes que a gente fala desse tipo de violência atinge muito mais né as mulheres negras e sobre a violência obstétrica então esses dados são absolutamente imprescindíveis para se trabalhar sobre isso o que já foi falado aqui sobre a informação ele é um tema central para se trabalhar mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa coletar todas essas informações sobre relatórios palatáveis porque é preciso que se saiba sobre isso quais são os próximos passos né de é o caráter educativo aí que isso é tão central quando a gente vai discutir sobre a vida das mulheres negras que quando se pensa que o parto é que o desculpe que o aborto mata mais as mulheres negras na verdade os sangramentos matam mais ainda então quando a gente vai discutir isso a mortalidade é ainda mais importante para essa discussão então me lembro quando eu estava iniciando no final da década de 80 a minha participação dentro do movimento feminista de mulheres negras do feminismo negro e uma grande discussão era sobre a política de esterilização de mulheres negras e mulheres indígenas porque era a via política que se tratava sobre acabar com a pobreza então era diretamente sobre essa via e sem informação era também a defesa da escolha de ter ou não ter filhos e se ter filhos quanto então ainda hoje a gente fala da defesa do aumento das creches do que foi falado aqui também do papel do companheiro da responsabilidade materna e que a gente ainda está em vias ainda ainda bem que está engavetado mas ainda tem uma uma proposta de pele de diminuição da idade da esterilização justamente justificando acabar com a violência pobreza colocando nos nossos ventres esse tipo de coisa e essa essa fala já foi feita por alguns alguns gestores né do Rio de Janeiro é é bom lembrar do que a Flávia lembrou do caso Aline eu já ia falar sobre ele porque foi colocada uma punição então esses dados também da da rede privada são necessários porque muitas vezes são encaminhados para esses lugares ainda mais dos centros periféricos onde a quantidade de unidades hospitalares e de maternidades são diminuídas né para o interior então isso é algo absolutamente importante mas tem algo que é imprescindível além desses dados já pensando sobre o que fazer com isso quais são as propostas de reversão da mortalidade né quando e esses dados são importantes porque a última vez que eu vi sobre os dados dentro da da comissão de mortalidade materna no Rio o único caso que não foi desvendado a causa era justamente de uma mulher negra então visto de porquê o que que faltava é provavelmente no prontuário não havia informações porque não é escutado e olha que isso é uma é uma fala recorrente das mulheres negras sobre isso né sobre o que não é escutado sobre o que não é visto mesmo que os exames sejam absolutamente iguais para todas mas quais são os complementos então é essa reversão do caso do caso é importante por exemplo fechar essa maternidade que foi o que ocasionou a morte da Juliana é muito importante que a tia Délia esteja aqui para ser uma voz que fale em defesa é desta morte mas também de todas as outras que são repetidas principalmente de nós mulheres negras é que pensando nessa maternidade que foi o problema o que essa maternidade fez para resolver porque eu fico preocupada no fechamento me lembro bem que há bem pouco tempo a prefeitura do Rio de Janeiro fechou a maternidade de Madureira então cada vez mais há uma diminuição desses espaços públicos então e para não fechar o que fazer com eles o que está sendo feito então eu fico pensando nesses dados quando foi informado que essa maternidade tem problema que esteja escrito o que ela fez para reverter se o profissional saiu se novos cursos foram feitos para atualização de discussão que os dados finalmente os dados do quesito cur estavam colocados porque há um problema sério com isso desses dados do quesito porque ajudam nessa questão então é preciso que isso seja colocado para a gente modificar isso para a gente modificar esses dados de violência cotidiana que acontecem então a gente precisa colocar sobre isso quero aqui ratificar sobre a questão da violência política sobre a BN que precisou se afastar em outro momento a Thalira já precisou se afastar tanto não está no Rio enquanto que a violência política se repete e já ouvimos falar de tantas como acontece basicamente com mulheres negras e ainda mais com as mulheres trans então é preciso ratificar isso e acho que é super necessário isso mas é também muito importante que a instituição diga o que fez para modificar porque os dados de mortalidade se repetem a fala sobre que são as mulheres negras que mais morrem tá ok é importante muito importante mas já sabemos sobre isso e ela não tem modificado ao longo de todas essas décadas né então o que que a gente pode fazer a partir dessa década em que é obrigatoriedade para instituições públicas e privadas da modificação de que há uma séria diminuição da mortalidade de nós mulheres nestas situações então acho que isso são questões mais necessárias e agradeço muito ao convite Morgana companheira de tantos anos desde a época ela era do grupo da juventude então um tempo não quero colocar aqui a idade de ninguém muito menos a minha mas é importante companheiras que nem a Carla também é esse assunto desde esses tempos enfim é a companheira Mônica Francisco tantas outras pessoas que têm ao longo desse tempo falado sobre isso mas para mim é absolutamente imperativo que todas essas questões faltem sobre a diminuição da mortalidade materna ainda mais todas as mulheres difíceis obrigado só um minutinho rapidinho eu estou vendo aqui a hora é que uma hora começa o plenário virtual da assembleia eu tenho que pelo menos comer uma maçã para continuar no plenário mais duas horas de plenário vamos tentar ir afunilando para chegar a alguma conclusão você está se esforçando heroicamente pelo tempo as companheiras também mas realmente uma vida não cabe às vezes nesses minutos isso é perfeitamente compreensível mas acho que está funcionando super bem nós temos aqui não há dúvida não há dúvida todas de parabéns temos agora a Lili depois Vicky depois Carol e Leila para encerrar e aí eu vou passar os encaminhamentos que eu fui tomando nota para a gente ver se falta alguma coisa tá? Lili por favor então já é como diz o deputado já é boa tarde a todas todos e todos eu quero aqui então em nome da articulação de mulheres brasileiras agradecer o convite e saudar inicialmente o deputado Carlos Min que é a equipe do mandato aqui especialmente Morgana que está nessa articulação e que aí anunciam essa iniciativa tão importante mesmo e saúdo também então as autoridades as pesquisadoras e as amigas e companheiras de lutas aqui presente nessa mesa é um prazer dividir esse espaço com tanta gente historicamente que está nessa luta pela saúde integral das mulheres em diferentes trincheiras mas nesse momento eu também não posso deixar de saudar especialmente a deputada Mônica Francisco e a vereadora Tainá de Paula que na linha de frente desses legislativos do estado e do município enfrentam com seus corpos a violência política de um sistema patriarcal misógino e racista junto com outras companheiras valiosas que estão lá e companheiros toda a querida Flávia Nascimento que é sempre uma parceira ágil na defesa dos nossos direitos mas também a área técnica de saúde da mulher do estado que estão lá Santinha Leila Dess e as outras companheiras assim como Carla Brasil na coordenação das maternidades porque se a luta aqui fora é grande por dentro do sistema não é menor nessa conjuntura eu já estive nesse lugar por oito anos no Ministério da Saúde e imagino a resistência de cada dia para garantir a integralidade da atenção que chegue a todas as mulheres eu queria dizer em primeiro lugar que o objetivo desse projeto deputado já nos aponta a sua importância para nós feministas que é dar transparência a dados relativos aos serviços de saúde com ênfase nos atendimentos reprodutivos nos atendimentos ocorridos no ciclo reprodutivo num período em que os dados se tornam mais preciosos que nunca na luta em defesa dos nossos direitos muitos desapareceram propositalmente das fontes de informação dos sites dos governos e sem dados nós não temos a dimensão da magnitude desse problema que vem ocorrendo sem dados ninguém formula política pública e não se responde às necessidades das mulheres e principalmente com dados para nós com informações qualificadas nós podemos monitorar e denunciar com qualidade as graves violações de direitos em que nós estamos imersas nesses tempos tão trágicos portanto ter um boletim em que seja de fácil acesso que centralize e viabilize esses dados é central mais do que nunca e acho que esse GPL ganha ainda mais importância no momento em que sabemos e que um dos campos da vida das mulheres e pessoas que gestam que mais são atacados é o da autonomia sobre nossos corpos particularmente no que tange os direitos reprodutivos e esses têm sido tratados como mercadorias colocadas em inúmeras mesas de negociações entre políticos e também governantes sendo apresentadas por eles como a defesa de uma pauta moral então desde o golpe de 2016 se abriram todas as brechas para o crescente afundamento da nossa democracia e nós passamos a viver um momento profundamente marcado pela ascensão do fundamentalismo religioso conjugado a outras expressões de um fundamentalismo político e econômico nesse país e a gente tem travado verdadeiras batalhas contra esse legislativo e o executivo nacional e também com alguns PLs locais nesse sentido eu não posso deixar de citar aqui só dois ataques centrais que nós recebemos nesse período aos direitos reprodutivos e por isso mesmo eu acho que torna mais importante ainda a iniciativa desse PL que porque enquanto o povo morre de covid de fome sem leitos ou equipamentos nos hospitais o patriarcado branco que veste terno e gravata insiste em legislar sobre os nossos corpos em retirar direitos conquistados com verdadeiros calvalos de troia como PLs que usam a defesa da maternidade como argumento quando o que buscam de fato é criminalizar nossos direitos conquistados como o próprio direito ao aborto legal que a Flávia acabou de falar aqui e aí a gente tem o PL do 5435 que supostamente defende a maternidade mas na verdade criminaliza as mulheres e também o aborto legal e a portaria recente do Ministério da Saúde que é do implante subdérmico para prevenção da gravidez não planejada para mulheres em idade fértil ou seja meninas começa lá crianças ainda em idade fértil em situação de rua com HIV privada de liberdade trabalhadoras do sexo tratamento de tuberculose entre outros grupos em situação de vulnerabilidade social ao propor esse implante para grupos específicos que vivenciam fortemente o racismo patriarcal cis heteronormativo e que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica ou já são estigmatizadas como as mulheres privadas de liberdade em situação de rua trabalhadoras do sexo o Ministério da Saúde viola flagrantemente um dos princípios fundamentais que regem o SUS que é o da universalidade afronta a preservação da autonomia das pessoas e a igualdade assistência à saúde sem preconceito conforme previsto na própria lei orgânica de saúde que rege o SUS então nós não questionamos a disponibilização do método nem a sua eficácia mas a quem se destina e o projeto eugenista que aponta uma portaria como essa e queria lembrar que a luta das mulheres negras acho que Luciane aqui nos traz muito bem isso e representa isso a luta das mulheres negras tem nos feito entender que não existe direito sem justiça e que esses direitos não estão acessíveis a todas as mulheres em regime de igualdade de acesso porque eles são atravessados pelas desigualdades sociais que só crescem desigualdades de raça de etnia de gênero classe idade e tantas outras que impactam diretamente no acesso à saúde no exercício dos direitos no campo da sexualidade e reprodução principalmente nesse momento nós defendemos que o Estado brasileiro assuma com seriedade a responsabilidade no seu papel de construção e pavimentação das condições para que o SUS atenda de forma humanizada integral e universal a todas as mulheres então do pré-natal ao parque ao puetério o acesso ao aborto legal aos métodos contraceptivos questões que tem se agravado tem agravado a morte materna principalmente nesses tempos de pandemia e a gente sabe bem aqui no Rio de Janeiro o que significa dito isso que eu não podia deixar de aproveitar para denunciar esses dois PLs que impactam diretamente na vida reprodutiva das mulheres e pessoas que gestam eu queria enaltecer esse PL que vai nos trazer instrumentos para a nossa luta diária pela vida de todas as mulheres e para que efetivamente as políticas públicas estejam voltadas ao bem comum ao acesso igualitário ao livre de qualquer discriminação com informação e respeito a todas as mulheres e pessoas que gestam assim que para finalizar a minha fala eu só queria reforçar aqui porque eu acho que já foi dito muita coisa e muita coisa que eu também teria para dizer não vou repetir mas eu queria reforçar o que outras companheiras já trouxeram com a importância do PL mencionar explicitamente que esses dados sejam informados no mínimo contendo informações por raça e etnia naquela parte que diz assim os dados o boletim citado deverá ter no mínimo conter as seguintes informações então deve ter informação por raça e etnia por idade por orientação sexual por identidade de gênero sim porque os homens trans também parem mas também é muito importante que tenhamos dados sobre mulheres em situação de rua que estão no sistema prisional onde ocorrem as maiores violações dos direitos reprodutivos e que nem acesso ao mínimo por exemplo absorventes tem e será importante que esse PL também estabeleça um prazo para essas publicações porque eles podem vir como tem sido feito em muitos casos retardados atrasados não divulgados que eles tem um prazo para ser publicados também dando no âmbito estadual e municipal municipais e para finalizar só como disse Luciene aqui trazer dados sobre o que tem sido feito também para modificar esse quadro para a gente ver se de alguma forma efetivamente se consegue reduzir a morte materna que há longos anos é uma luta que se trava no estado do Rio de Janeiro também principalmente então eu fico por aqui por enquanto afirmando que a gente precisa de muitos cumpra-se para que nossos direitos sejam respeitados nesse estado então parabéns ao deputado e a toda seu mandato obrigada excelente colaboração Lili estou aqui tomando ponto realmente população de rua e população carcerária eu queria passar para o Vic e depois vou passar para a Edna nossa presidenta do Cedinho por favor para trazer esse olhar dos homens trans aqui nessa cruca Oi gente boa tarde me ouvem bem muito boa tarde a todo mundo aqui presente todo mundo que está assistindo pelo Youtube também peço licença para chegar diante de tantas presenças maravilhosas muitas referências para todos nós agradecendo o convite da Morgana do Minx de toda a equipe que está aqui hoje eu me chamo Vicky Guimarães e vou tentar ser bem rapidinho mas nesse desafio de ser a única pessoa trans aqui tentar puxar trazer um panorama sobre o campo dos direitos sexuais e direitos reprodutivos com relação a pessoas trans e travestis eu sou uma pessoa trans masculina não binária também faço parte do Fórum Estadual de Travestis Transsexuais do Rio de Janeiro e da Liga Transmasculina Carioca João da Binária sou graduando em psicologia pela Universidade Federal Prominente em Niterói e também sou uma pessoa em hormonização que tem vontade de engravidar aproveito para saudar novamente todos os companheiros de luta e ao diálogo com os movimentos sociais considerando que são esses os espaços que vem debatendo acolhendo denunciando e mesmo registrando dados sobre o campo dos direitos sexuais e reprodutivos dentre outros tantos campos mas também sobre as violências impostas a esses corpos na falta de assistência em saúde sobre políticas de prevenção cuidados pré-natais durante e após a gestação incluindo o parque onde a gente sabe como já foi dito e repetido aqui mulheres negras mulheres indígenas mulheres pobres seguem quantas mais afetadas por violência estética e por essa mortalidade evitável mas a gente não tem dados ainda sobre pessoas trans. não existe no Brasil de hoje no país que pelo 12º ano consecutivo é aquele que mais mata pessoas estranhas e travestis no mundo não existe ainda uma política pública que assegure nossos direitos sexuais reprodutivos de uma forma digna de uma forma respeitosa e cuidadosa a portaria a portaria número 2803 de 2013 que é referente ao chamado processo sexualizador no SUS é uma portaria que rege e a única que rege os cuidados de saúde e as modificações corporais das especificidades trans e travestis no Brasil mas ela não traz nada relacionado aos cuidados prévios ou continuados sobre as capacidades reprodutivas da nossa população e apesar de ser uma política pública importante ela é uma conquista do movimento social trans e travesti essa portaria 2803 precisa passar por um processo de atualização precisa passar por um funcionamento vindo desde da organização social até em outros espaços de tomada de decisão também e cabe dizer como essa falta ela vai recair com maior gravidade sobre vidas trans e travestis negras indígenas de favela periféricas com deficiência como vidas que são históricas e estruturalmente afetadas por sistemas interligados de opressão mas para a gente ter um debate sobre direitos reprodutivos de pessoas trans e travestis a gente precisa dizer de como os espaços públicos e privados de saúde ainda não são espaços seguros para pessoas trans a gente sofre transfobia quando a nossa identidade de gênero nosso nome social não é respeitado a gente não consegue nem chegar no serviço e ser respeitado quando a gente é impossibilidade de usar o banheiro das unidades de saúde a gente não pode nem ficar numa fila de espera quando somos desrespeitados por profissionais a gente tem atendimentos de caráter violento que não vão abordar a gente como seres humanos na nossa complexidade mas apenas como patologia como doença como é colocado nos manuais médicos internacionais como o DSM e o nosso acesso a ginecologistas a urologistas é altamente dificultado de forma que desde o início a nossa saúde sexual não é acompanhada apesar da gente ter avanços nesse campo ainda é maioria os relatos da comunidade trans e travestis sobre profissionais de saúde tendo pouco ou nenhum conhecimento clínico básico sobre as nossas especificidades e até rejeitando atendimento para a gente então como é que nós pessoas trans e travestis vamos ter acesso a um acompanhamento digno se a gente nem consegue estar nas unidades de saúde sem termos algo de múltiplas violências e além disso a aparelhagem dos hormônios farmacológica não foi formulada para pessoas trans mas sim para pessoas cisgêneras e por que eu estou falando isso vou incrementar aqui mas isso foi feito desconsiderando as especificidades dos nossos corpos e gerando uma série de complicações importantes para as quais ainda há poucos estudos na comunidade científica mas já são reportadas problemáticas que vão desde saúde sexual tanto em disfunção quanto em potência sexual até comprometimento permanente das capacidades reprodutivas de pessoas trans travestis que acontecem com maior rapidez permanente em mulheres trans travestis inclusive é comum que profissionais de saúde nos informem sem dados científicos que comprovem que a hormonização certamente vai tornar a gente estéreo mas diferente de outros países aqui no Brasil pessoas trans travestis não tem oportunidade de congelar suas gametas para realizar métodos futuros de fertilização por exemplo e a realidade é que a capacidade reprodutiva da nossa população em hormonização requer acompanhamento clínico especializado e contínuo o que nos é negado e o que implica que estamos vivendo hoje um momento histórico onde a esterilização forçada da nossa comunidade trans e travesti ainda é naturalizada e é importante alientar isso e para fechar eu vou falar mais rapidamente com relação a gestação a gente não pode continuar invisibilizando que gestar e parir não recai só sobre mulheres cisgêneras a gente tem que trazer atenção sobre homens trans pessoas transmasculinas que são pessoas as quais foram atribuídas o gênero feminino ao nascer e também pessoas não binárias como eu que foram assinaladas com esse gênero no nascimento mas que se identificam com o gênero masculino ou dialogam com a masculinidade a gente precisa falar sobre gestação paterna sobre transparentalidade como diz o companheiro da Liga Transmasculina Carioca Leonardo Sassanha que é uma grande referência que é um homem trans-negro com toda uma trajetória importante para todo o movimento trans-travesti ele diz que como gestar não está ligado a uma identidade mas a uma condição biofisiológica que deve ser garantida com respeito e segurança para as vivências trans seja de forma planejada ou não homens trans pessoas transmasculinas e não binárias engravidam mas não existe dignidade ou respeito desde o pré-natal desde o não entendimento da legitimidade da identidade de gênero da pessoa até questões mais específicas do acompanhamento essas pessoas estão vivendo violência obstétrica e transfobia institucional juntas com o agravamento de violência em cima de violência todos os dias principalmente transnegros indígenas sem que exista qualquer forma de acolhimento ou notificação desses casos numerosos desses numerosos casos e é por isso que esse projeto de lei é tão importante para combater inclusive a subnotificação e se a gente não tem nenhum dado nenhum, nenhum, nenhum dado como é que a gente vai trazer a política pública como é que a gente vai trazer visibilidade para uma população que existe está aí gerando está aí parindo e resistindo então essa transpaternidade negada ela vira alvo de discriminação tanto dentro dos hospitais quanto fora o Leonardo ele fala de como o homem trans um trans masculino é grave vindo pegar um ônibus por exemplo será que ele vai ter direito ao assento será que ele vai ser respeitado ou será que ele vai sofrer humilhação e violência em todos os espaços e mesmo o aborto e o luto dessa paternidade não vão receber cuidados necessários é muito importante que a gente desnaturalize a gestação e criação de crianças de família uma vivência apenas de mulheres cisgêneras de pessoas cisgêneras porque os homens trans as pessoas trans masculinas e não binárias pessoas trans e travestis estão aí existindo e resistindo inclusive atrás das suas crias combatendo o genocídio que inclusive quer acabar com a nossa possibilidade de a gente se reproduzir isso é extremamente desumano então para fechar como encaminhamento eu acho que eu posso até trazer no encaminhamento né Morgana quando a gente conversar mas só refletindo a importância da educação popular da gente ter produzir materiais de acessibilidade para a gente trocar a calculação sempre chamar o movimento social chamar mais pessoas trans e travestis para estarem juntas nesses espaços de tomar da decisão não só como convidadas mas também cada vez mais como pessoas empregadas dentro das mandatas e aí como cada vez mais vereadoras deputadas e até presidentas né nós queremos presidentes e é isso gente eu agradeço a participação espero que a partir dessas trocas a gente possa construir outros caminhos para a saúde reprodutiva e sexual e acompanhamento digno e respeitoso como é de nosso direito deve ser um complemento da sociedade como um todo e que pelo menos a gente possa a partir de hoje a partir desse encontro sair daqui dizendo que não só mulheres que não só pessoas geram crias mas que pessoas trans e travestis também estão na luta e buscando esse fortalecimento para garantir políticas públicas efetivas obrigada gente isso queria dizer que nós na escola Politécnica de Saúde curso de qualificação de doulas tem um aluno que é o Diego que a gente tem muito orgulho de ter mobilizado para que a gente pudesse ter um homem trans também na formação e qualificação como doula e é doula gente doula homem doula mulher doula é o nome da profissão é só para não não é douro não é douro queria passar então para a Edna nossa presidenta do Conselho Estadual de Direito das Mulheres para fazer essa saudação e comentário bom dia bom dia muito dessa manhã maravilhosa de grande conhecimento uma saudação ao deputado Carlos Mink por essa por essa iniciativa Morgana obrigada pelo convite por trazer o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para esse momento dessa reunião e quando eu conversei com Morgana que ela me chamou para a gente fazer esse trabalho eu disse Morgana não é melhor chamar a Santinha não é melhor chamar a Fátima que elas são ligadas à questão da saúde já são a gente aqui no Cedim tem uma comissão de saúde aí ela não Edna eu queria que você viesse enquanto presidenta enquanto sociedade civil e eu Morgana saudando aí todas as parlamentares presentes as cientistas as gestoras públicas do município do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro de o que foi um momento de riquíssima aprendizagem para mim não é a minha área área de saúde mas eu acompanho a luta pelas saúdes das mulheres nós tivemos uma manhã de profunda riqueza e agora eu entendo porque que a Morgana queria que eu estivesse aqui porque enquanto Conselho Estadual Direito da Mulher nós estamos nos colocando à disposição eu nem vou chamar atenção em comentários para ir mais rápido porque vocês pegaram pontos primordiais aí para enriquecer esse projeto de lei mas eu queria chamar atenção em relação a atenção básica e a questão do acompanhamento da mulher para que ela tenha um parto seguro de uma importância incrível então a gente as colocações foram fantásticas maravilhosas as garantias de direito que a nossa companheira Flávia Nascimento tão presente em todas essas lutas tem chamado a atenção da gente aí mas aí enquanto cedinha eu vou deixar aqui uma proposta nossa a criação de um canal de comunicação que a Santinha lá no início falou da questão da linguagem falou na questão da adequação de como que a gente vai chegar naquelas mulheres da base como é que a gente vai chegar nos municípios e nós no Cedim temos essa capilaridade a gente tem acesso aos 92 municípios e as mulheres desses 92 municípios então é uma coisa incrível a gente tem dentro do Cedim funcionando em articulação de rede um fórum estadual dos conselhos e de gestoras municipais então este movimento faz com que quando a gente precisa fazer uma capacitação quando precisa levar um assunto discutir expandir um processo em relação a seja qualquer área a gente recorre a esse fórum e o fórum começa a fazer a sua estimulação municipal e as coisas vão chegando precisamos de ter um canal de comunicação entre os conselhos municipais da mulher os conselhos de saúde em rede para monitorar os índices de mortalidade materna esses índices eles estão demorando a chegar os registros não estão em consonância com as realidades há muita distorção principalmente nos hospitais públicos e principalmente nos hospitais particulares que a gente tem tido informações então é tudo isso que foi falado aqui a gente precisa fazer com que esses dados cheguem de forma seguras para que a gente pense em política pública e lute por políticas públicas queria deixar aqui a Santinha ela é a coordenadora da comissão de saúde da mulher do conselho estadual de direitos da mulher do sedim e Santinha fez essa abertura desse momento e Santinha você fez a fala que contemplou todo o nosso conselho você ali era o conselho falando também e uma das coisas que Santinha criou dentro do da comissão de saúde do conselho estadual foi a questão das rodas de conversa para desenvolver todo um processo de construção e prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero as rodas de conversa para falarmos sobre as questões da mortalidade materna as rodas de conversa para que a gente tenha todo o entendimento de como essa saúde integral da mulher precisa ser desenvolvida então o sedício está pronto disposto nós nos colocamos aqui à disposição do mandato e da nossa querida Morgana para que a gente contribua de forma a possibilitar essa articulação em rede para que esses dados sejam coletados para que esses dados cheguem bem e que a gente tenha esse boletim semestral enriquecido com todo esse processo eu queria deixar aqui como uma última um último pedido a essa rede que está presente nesse momento aqui uma rede forte que a gente pense no hospital da mulher retomada da obra do hospital da mulher em Colubandem em São Gonçalo foi gasto um dinheirão lá nesse hospital e esse hospital está lá abandonado Morgana vamos incluir isso aí incluir esse hospital a retomada desse hospital como um dos pontos de fortalecimento na construção de todo esse processo do nosso boletim e do e a nossa e parabéns aí a Tainá também pelo desenvolvimento do boletim municipal então nós vamos começar a ter dados para pensar nesses dados e pensar em como desenvolver saúde pública no estado do Rio de Janeiro no município do Rio de Janeiro com dados confiáveis que são os mais importantes a gente lutar pela confiabilidade desses dados então a o nosso a nossa saudação parabéns ao mandato do deputado Carlos Mink por essa iniciativa e a Lúcia Souto trouxe informações lá de trás resgate de memória e essa essa e a Flávia Nascimento pediu o resgate dessas leis todas nós estamos pedindo também viu Flávia temos muita coisa vamos juntas aí lutar por esse processo tá parabéns gente saímos daqui com uma missão importante é para a gente nessa lógica da gente caminhar para conseguir encerrar aí Carol e depois a Leila Desce e eu estou tomando nota de tudo gente na equipe aqui do mandato já passaram pelo pelo YouTube para quem está aqui não está acompanhando lá mais de 70 pessoas ao mesmo tempo num ritmo frequente nunca menos de 60 com as 30 daqui então são mais de 100 pessoas envolvidas dezenas de entidades dezenas de municípios então está muito representativo mesmo com quase 3 horas de debate Carol depois Leila por favor boa tarde a todas todas e de todos eu sou a Carol Lobão eu estou diretora de relações institucionais da Asociação de Dôos do Rio de Janeiro e vou ser breve aqui porque eu sei que o momento está corrido mas é importante a gente falar da nossa trajetória nossa caminhada como douro no Rio de Janeiro como a gente tem uma ligação forte com o cúmplice a gente teve a nossa lei aprovada em 2016 e mesmo assim com a lei aprovada a gente continuou tendo impedimentos nas unidades em 2012 em 2017 em abril de 2017 a gente teve um cúmplice presencial no Carmela Dutra em 2018 no Ronaldo Gasola com a presença do deputado Carlos Mink e de várias instituições parceiras que seguem nessa parceria com a gente até hoje a gente continua fazendo essa fizemos durante esse processo de pandemia tivemos muitas denúncias do impedimento das doulas e a gente continua fazendo essa articulação mesmo de forma à distância não presencial acontece que a gente consegue avançar em alguns conseguiu avançar nesse período em algumas instituições no diálogo e fazendo valer os direitos das mulheres e pessoas gestantes de serem acompanhadas por uma doula mas a gente percebe que muitas a gente não consegue nem saber se estão cumprindo e a gente não consegue ter essas denúncias então a importância da gente ter esses dados é enorme para a gente conseguir chegar nessas instituições e fazer valer essa lei tão importante para essa garantia de autonomia e de respeito dos direitos das mulheres além disso a gente entende também que da mesma forma a gente consegue apoiar no cumprimento da lei dos acompanhantes a informação o dado da gente ter a informação de partes vaginais com a relação com o cesáreo nas unidades também ajuda a gente a conseguir ter uma visão do que está sendo praticado nessas instituições mas principalmente eu queria destacar aqui a importância da gente saber quais são esses procedimentos porque quando a gente escuta que as mulheres estão escolhendo o cesáreo a gente entende que tem muita desinformação aí que não se tem de qual que é o benefício do parto do parto normal mas ao mesmo tempo é importante a gente pensar qual que é a realidade dessa experiência de parto vaginal que essas mulheres conhecem porque muitas vezes são partos que são completamente violentos e traumatizantes e que fazem sim ela pensar de uma próxima gestação que ela não quer passar por isso e ela faz essa escolha pela cesárea e obviamente que é incentivada pelo sistema porque faz sentido para o sistema continuar com essa alimentação da cesárea e pensando também nesse mapeamento levando em consideração raça e cor a gente consegue chegar num ponto de extrema importância falado por aqui da gente desassociar não desassociar mas da gente conseguir identificar além da violência obstétrica o racismo obstétrico que é completamente importante é importante a gente nomear também que para além da violência obstétrica a gente precisa pensar em medidas mais efetivas para o racismo obstétrico então com certeza é um PL de muita importância parabenizo a todos envolvidos e que tem o apoio das doulas porque faz valer o direito da mulher e a caminhada por tudo que a gente que a gente batalha até aqui continuar a bater mesmo graças então Carol minha colega doula vou passar imediatamente para a Leila e após a Leila se meu chefe permitir ele não gosta que eu fale que ele é chefe não mas é né gente eu vou fazer uma lista do que eu anotei de síntese e aí se alguém achar faltou isso a gente vai abre o que faltou tá Leila por favor obrigada obrigada Morgana saúdo aqui Carlos Mink e a todas que estão aqui Flávia Nascimento Lúcia Soto Lilia todas parceiras de longa data eu só sou eu só estou gestora há dois anos né num desafio incrível de ter passado por cinco cinco secretários de saúde em um ano né eu não venho aqui de jeito nenhum substituir a fala de Santinha e de Ana Roberta mas como eu tinha um outro compromisso eu me sinto totalmente representada por elas e vejo aqui que foi muito muito bem colocada Edna eu roubei um pouco a Santinha tá da representação do Cedinho desculpa mas eu fiquei pensando assim como é que a gente podia contribuir para esse PL e e principalmente dentro da visão de gestão que eu tenho empreendido na secretaria que é aliar assistência ensino pesquisa trabalhar com as as universidades trabalhar é numa perspectiva de estar sempre fazendo um diagnóstico situacional sistemático né nós fizemos isso em 2020 é transformamos né a pandemia o desafio da pandemia em uma aproximação maior de quais eram as dúvidas quais eram as questões como orientar e e foi muito interessante a gente poder trabalhar numa perspectiva de construção dessa informação em saúde através da dos das notas técnicas das notas orientadoras aos profissionais de saúde para chegar mais perto da população entendendo que informação dado conhecimento ele é poder ele tem um sentido poderoso né da gente realmente trabalhar primeiro com a verdade né a gente está vivenciando aí momentos em que a mentira está no posto de comando para certos setores né do nosso país lamentavelmente então está perto da verdade doa quem doer ah nós somos o sexto lugar no ranking de mortalidade materna do país mas a gente tem que lidar com essa situação somos o sexto né nós estamos atrás de muitos outros estados que conseguiram enfrentar então apesar dessa situação que nos entristece e de certa maneira em vergonha nós precisamos olhar esse dado analisar ele então assim eu quero dizer que muito mais do que o dado é a análise que a gente faz dele é a denúncia que ele propicia é a força da luta do movimento de mulheres junto com obstetras com intensivistas com movimento de mulheres negras com a defensoria e com a e com a o o o o o mandato legislativo de tantas aqui que passaram aqui então eu acho que assim como é que eu organizaria é aí vai a minha característica de ser bem objetivo pragmático é primeiro consultas e tecnologia não basta a gente ter um número de consultas a gente viu no ano passado quando a gente fez esses levantamentos através do google informes de que os exames básicos não estavam sendo acessados e no caso como me antecedeu várias aqui falando das mulheres negras teste de eletroflorese de hemoglobina é fundamental para a gente avaliar se há o componente da anemia falsa forma então isso além do básico que é de urina hemograma a gente precisa saber se existe a possibilidade da gente ter uma mulher negra com possibilidade de ter uma anemia falsa forma e ter o tratamento né também na atenção primária é muito importante ter o exame copocitológico para a prevenção do câncer no que diz respeito a pré-natal o acesso a população de rua mulheres cada vez mais estão na situação de rua e mulheres do sistema prisional no que diz respeito a consultas para contracepção avaliar né toda uma possibilidade de acesso a tecnologia então o DIU é uma tecnologia que nem todo mundo tem acesso ah vai lá e pega a pílula não é bem assim que a coisa que a banda toca nem sempre nem essa tecnologia básica do contraceptivo está acessível né a mesma coisa em relação ao que foi falado aqui a laqueadura e a vasectomia elas são dentro do escopo da contracepção uma tecnologia importante e também para as mulheres lésbicas para as mulheres para a população trans a gente utilizar o serviço que tem na UERJ de de cirurgias né que possam facilitar né o conforto da associação das transformações desses corpos né trans lésbicas e etc né então poder utilizar é aquilo que eu estou colocando no guarda-chuva da da tecnologia um segundo campo que eu acho que seria importante no boletim é sobre a trajetória sanitária a gente sabe o quanto de vazios sanitários que nós estamos tendo aqui no Rio de Janeiro eu cito principalmente na Baixada Fluminense né que a gente perdeu muitos e muitos espaços de ambulatório e de maternidade então a questão dos leitos a regulação de leitos os leitos de alto risco os leitos neonatais e isso a gente precisa estar cada vez mais monitorando então a gente tem feito por exemplo em relação as maternidades próprias do Estado fazendo um levantamento foi habilitado o leito não foi por que não foi o que que aconteceu né o que que dentro da burocracia da 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 regulação da regulação não da esqueci a palavra é da dos critérios para caracterizar um leito de alto risco emperra né então tem tem processos de dois três anos e a gente precisando desses leitos então olhar o pré-natal olhar os atenção primária e olhar as maternidades a gente tem feito sistematicamente encontros com as maternidades um terceiro ponto que é que eu chamo de dos direitos mais gerais que é partos realizados por enfermeiras obstétricas valorização da enfermagem obstétrica então a gente está trabalhando junto com o porém nesse sentido não basta o pré-parto a paternagem ser feita pela enfermeira obstétrica é importante que ela esteja no parto parto vaginal né de baixo risco e que tenha o registro que a gente possa nos sistemas de registro dos SUS ter um número de partos realizados por enfermeiras obstétricas isso é fundamental né a outra questão é o registro civil de recém-natos na maternidade então a gente está fazendo uma parceria com o Ministério Público para garantir esse registro nas maternidades principalmente agora que a gente tem um recurso de financiamento para as maternidades da rede de cegonha então nós aliamos esse critério de ter inclusive ganhar um pouco mais de financiamento quando você tem o parto realizado pela enfermeira obstétrica o parto com acompanhantes de livre escolha a presença de doulas e o registro civil nas maternidades e por último é um boletim nesse boletim não pode faltar os dados sobre enfrentamento da mortalidade materna e aí eu relembro o quanto que as mulheres estão morrendo na pandemia e a importância da gente garantir um foco maior nos atendimentos nas orientações das profissionais de saúde do terceiro trimestre informar as mulheres que é importante a qualquer sintomatologia não deixar se confundir que aquela falta de ar é porque ela está cansada ou porque é própria da gravidez e sim que pode ser covid então uma orientação nesse terceiro trimestre uma orientação em relação ao coerpério imediato e principalmente e a gente vai receber agora do Ministério da Saúde testagem do antígeno na hora da internação nas maternidades então e por fim sempre resguardar as mortes a prevenção das mortes por hemorragia por infecção e por hipertensão então eu trataria desse coletim nesses quatro campos que englobaria toda a trajetória de saúde humanizada acolhedora das mulheres no Rio de Janeiro então Carlos Mink sempre sempre potente no apoio às mulheres Morgana Idem e todas aqui presentes muito obrigado Muito obrigada Leila Precisa Certiva Leila também sempre traz ali tá 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 não tomei nota do que eu consegui aqui vou fazer um breve apanhado para passar então para o deputado fazer seus comentários queria desde já agradecer queria dizer para quem está acompanhando o YouTube que eu tomei nota sim então tem um comentário no YouTube em relação à inclusão de dados de violência sexual da Monique comentários da Luiz e da Monique que fazem parte do Comitê de Sendo População Negra em relação a isso já tinha surgido assistência ginecológica e processos para que a gente pudesse disponibilizar esses dados também em relação por unidade então acho que um breve apanhado deputado que eu acho que é relevante para a gente colocar no relatório desse PL dessa audiência um é que os órgãos vem aqui e diz olha o PL é relevante e dois ele é possível porque os dados já existem né porque podia a gente está provocando um boletim que fosse impossível de fazer os dados já existem o boletim é possível então não é uma loucura da cabeça do legislativo que esse dado seja publicado como já indicava o assessor lá atrás e aí tem né desde o início que essa forma de apresentação dos dados que não sejam só os dados brutos que ele possa ser também decodificado de diversos modelos e que ele também tenha um caráter educativo e divulgação científica e seja atrelado não só ao dado em si mas seja criado um copilativo de como esse dado afeta uma determinada lei de direito prevista no âmbito dos direitos sexuais reprodutivos e ainda trouxeram aqui como por exemplo na fala da Luciene que o Estado indique o que está sendo feito para que aquilo é para que esse dado represente o que deva ser a realidade dentro dos temas eu anotei aqui como colocar o dado da violência estétrica o processo do nível de escolaridade que não está lá cor e raça já estavam no parágrafo único desse artigo gente a gente lista todos os dados eu até coloquei lá no parágrafo já está lá identidade orientação sexual o que não está lá que a Lívia apontou não estava nível de escolaridade isso realmente não estava lá tem que incluir incluir os dados de violência sexual sinalizar outros abusos e maus tratos que não necessariamente relacionados à violência obstétrica o impulsionamento em relação aos acostos de racismo que não são necessariamente do racismo obstétrico se a gravidez foi planejada ou não trazer um panorama sobre a análise desse dado não ser só o cabeçalho frio incluir que é uma ideia da Edna que também pode ser algo incluído na lei uma obrigação de que esse boletim seja necessariamente enviado para conselhos de direitos e para órgãos de denúncia e controle ou seja não só ele vai ser produzido e publicado mas que ele tem que ser enviado para os conselhos de direitos e os órgãos de controle semestralmente quando ele fica pronto porque se não fica assim ah não eu publiquei aqui criei a sua obrigação publiquei e está aqui o dado se você quiser você vem recolher e assim também acho que incluir todos esses dados de consulta e tecnologia excelente essa fase sobre identificação por exemplo fico pensando o quanto que a gente convive como dolo com diabetes gestacional mal identificada que poderia ter sido resolvida com um exame sabe de repente um exame sendo mais nítido da sua obrigatoriedade e esse processo muito bacana de incluir esses vazios sanitários o que acontece com os leitos os hospitais eu acho que isso também acho que para quem vive a Baixada Fluminense sabe o impacto que tem esse tema na questão dos direitos e espetacular para desmistificar esse lugar os fatos acompanhados por aí isso é tudo que eu tomei nota da conversa sem prejuízo de que a gente vai revisar todo o chat do Youtube e todo o chat aqui o que acontece depois gente só porque aí eu vou passar por mim isso tudo a gente vai lá para a produção legislativa e aí o Mink vai dizer os próximos passos no CCJ etc por favor deputado estou devolvendo a bola Morgana e queridas olha hoje você que é minha chefe hoje você que é minha chefe que conduziu aqui uma reunião importante densa difícil porque são tantos olhares tantas contribuições mas você agora fez a síntese eu só queria dizer o seguinte a gente aprovou muitas e muitas leis sempre com discussão mais difícil do que isso é fazê-las cumprir e aí é o cumpra-se que é a segunda etapa eu acho que a Morgana sintetizou bem nós vamos incorporar isso não significa que vai ser aprovado exatamente dessa forma vai passar por outras comissões vai ter emendas de plenário a gente vai manter também um contato direto com vocês como algumas deputadas participaram dessa reunião a Mônica a Marta e vamos falar com outras também é natural que nós vamos repassar a essas e também alguns companheiros nossos que são fiéis ali o tom geral vamos tentar negociar essas emendas eu não digo na comissão de justiça porque isso é mais uma coisa temática talvez na comissão da mulher de direitos humanos porque normalmente esse tipo de detalhes bem que dependendo eu posso até tentar negociar com o Márcio Pacheco agora também advertir também uma questão que é a seguinte geralmente a gente tenta numa lei resolver muitos problemas e uma lei não resolve todos os problemas uma lei boa geralmente ela é muito objetiva sintética que você possa realmente agarrá-la e fazer cumprir mas eu acho que como o eixo da lei é esse relatório as sugestões são muito boas nós cometemos alguns erros na questão da laqueadura algumas omissões nós também temos que ajustar alguma linguagem que infelizmente tem coisas que eu já sei que não passa de jeito nenhum portanto quando a gente fala de gênero ideologia meu Deus do céu acho que nem gênero alimentar passa nessa assembleia é uma coisa impressionante a gente já conseguiu na última que a gente aprovou foi há pouco tempo virou lei tem até alguma coisa dissemeriante com essa embora sobre outro tema morgana e flor aquela e monique aquela que obriga o instituto de segurança pública a fazer aqueles relatórios sobre intolerância religiosa racismo e lgbtfobia no caso da lgbtfobia claro a gente tinha posto é é identidade de gênero é opções bom a gente acabou botando sexualidade né porque eu convenci o Márcio Pacheco que é líder do governo católico mas é democrático mas os gays e lésbicas levam porrada não é por serem homem e mulher é por causa da sexualidade deles então vamos encontrar uma linguagem aqui que reflita a questão sem entrar numa expressão que coloca todas as bancadas conservadoras de uma forma tal atraem o centro e nos derrotam e eu gosto de ganhar sem perder o conteúdo então esse termo da sexualidade é o que a gente consegue melhor explicar né é claro a gente perde um pouco a gente perde um pouco mas não adianta você botar toda a sua diversidade e ir para a derrota né mas em suma vamos o resumo é bom vamos sistematizar essas emendas vamos aprovar e depois vou pedir urgência e colocação em pauta e vocês vão acompanhando a gente pega esse resumo Morgana e passamos para todo mundo que está acompanhando aqui e se alguém se alguma de vocês tiver algum relatório algum estudo dos que foram mencionados que queira também difundir para todo o grupo passem aqui para Morgana e para Flor que nós passamos outra coisa eu também vou querer passar o resumo disso Morgana para os outros deputados que não acompanharam a audiência isso é muito importante a gente tem uma audiência de três horas com pessoas que dedicam sua vida a isso que apoiam o projeto fazem críticas e sugestões eu quero socializar isso para tirar o máximo de ganho político e de informação para aqueles que são nossos aliados e não puderam estar aqui hoje então queria agradecer a todas Morgana você está de parabéns Flor também Monique sobretudo vocês todas vocês que deram brilho deram vida deram amor a essa audiência nossa segunda-feira já começa melhor mais combativa com mais direitos à vista mais informação a gente vai transformar essa informação em política pública e direito de cidadania parabéns às mulheres guerreiras revolucionárias que resistem com dignidade contra essa opressão desumana do bolsovírus a luta e a vitória bate per tutti e a vitória Legenda Adriana Zanotto